Oi, YouTube! Tudo bom com vocês? Fala aí, YouTube! Tudo bom? Hoje, Power Wash Simulator, só que não vamos continuar o que a gente estava limpando antes. Não, não. Não, não. Por quê? Temos aqui que ajudar. Papai Noel! Limpe a oficina do Papai Noel! Vamos ajudá-lo nesse Natal aqui, né? Temos que ajudá-lo aqui. Bob Francês. Ainda bem que há alguém na lista do Papai Noel que sabe usar uma lavadora de pressão e guardar segredos. É exatamente disso que precisamos agora. Como você provavelmente já percebeu, a oficina do Papai Noel já passou por dias melhores. Na verdade, todos os dias antes de ontem foram melhores. Desde ontem, a oficina está coberta por uma mistura de fuligem e sujeira mais viscosa, pegajosa e deliciosa que eu já vi. É com chocolate? Como assim, mano? Deliciosa? Falta apenas uma noite para o Natal e ainda temos muito o que fazer. Vamos precisar do nosso próprio milagre de Natal. Beleza, então deixa eu vir para esse lado aqui. Deliciosa. Vamos lá, mano. Eu tenho que limpar aí. Vamos limpar. Vamos limpar. Vamos limpar. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Nossa senhora, mano. Mano. Era a antevéspera do Natal. Uma noite que todos aguardamos por um motivo muito especial. Mano, está tudo sujaço. Essa é a noite em que nosso inventor, Ivor Nidea, apresenta a ideia do brinquedo, que será a estrela do próximo ano para o Papai Noel. Olha aqui, tem... Tem a galera aqui. Contudo, esse ano, pediram para que Ivor levasse o brinquedo até o escritório do Papai Noel, em uma caixa grande, para evitar olhares curiosos. Nice. A gente está lá, ó. Sabíamos que tinha que ser uma coisa boa. Mano, que porra. Meu Deus, mano. Está tudo sujo. Está tudo sujo. Está tudo sujo. Muito. Está tudo muito sujo. Meu Deus. Dependendo. Tem para mais abertinho. Mano, nossa, que merda. Está tudo sujaço. Aí, como sempre, chamam quem? Eu mesmo. Eu mesmo, sempre, né, mano? Está sem cor as coisas. Exato. Sempre eu, mano. Com vários serviços aí de limpeza. Meu Deus do céu. Nem faz o som, às vezes. É que esse aqui faz muito barulho. Nossa Senhora. Clipa tudo, mano. Ai. Bom, se é pelo Papai Noel e pela felicidade de todo mundo inteiro... Olha, tem a porta dos funcionários. Olha, tem a porta dos funcionários. Sinal da porta dos funcionários. É a entrada dos funcionários, olha. Ah, tá. É, o Plin está bugando, gente. O Plin está totalmente bugado. Ah. O casaco do Papai Noel. O casaco do Papai Noel. E a toca dele. Oh, isso aqui. Forte, tá? Forte, tá? Forte demais isso aqui. É o casaco duro do Papai Noel. É o casaco duro do Papai Noel. O famoso casaco duro do Papai Noel. É, tá dando os Plin tudo quebrado mesmo, gente. Porque o barulho desses guichos aqui é muito alto. Ou não. Às vezes ele está indo assim. Depende. Depende, é isso. Aqui, ó. Tem uns... Agora que eu vi... Mano, não dá pra ver nada. Agora que eu vi esses outros casaquinhos aqui. Eu estou assustando muito. No YouTube eu não assusto tanto. Acontece, acontece. Tem que acostumar. Mano, que porra é essa, né? Que sujeira. Mano, eu limpei mó monte já e deu 4%. Caralho. Essa limpeza aqui é demais. Pessoal, a última parte é limpar o Papai Noel. Aí ia ser meio de medo. Ia ser meio complicado. Ia ser meio medonho, mano. Limpar ele. Ia ser meio lá ele. Realmente. Eita porra. Bugou ali, hein? Porque a água deixa as coisas escuras. É... Tem um vídeo do Iberê. O Iberê responde isso aí. Certo. Tem um vídeo do Iberê. Ele responde o porquê que a água deixa... As coisas escuras. Quando molha. Como o Papai Noel sujou tanto assim, então é... Provavelmente vai descobrir mais a lore aqui. Nossa Senhora. É mapa de especial de Natal? É. E tá sujo pra caralho. Tá muito sujo. É, o Plin tá desistindo, gente. O Plin vem às vezes só. É por causa desses guichos. Se a gente usar esse outro... Ele demora mais pra limpar. Só que o Plin, ele vem mais. Porque aqueles guichos tem muito barulho. Não sei. Eu acho que o som não aguenta. Mas aí demora mais ainda pra eu limpar. Já vai demorar pra caramba esse aqui. O Plin desiste. Imagina limpar com a de 45. Ah, de 40, você fala? Nossa. Tipo, dependendo da sujeira até vai. Vale um pouco a pena. Mas Nossa Senhora, demora, hein? Tem que ir meio perto. Oi? Limpar nada, mano. Cinco minutinhos eu termino. Não, gente. Vinte minutinhos. Vinte minutinhos e GG. Me dá vinte minutinhos que tamo... Tamo feito. A gente já vai pra próxima coisa aqui da live. Papai Noel são duende, né? É duende, né? A galera... A galere... Papai Noel é duende. Entendi. Ó, podia ser só isso aqui, né? Ó que limpo. Lindo. Ah, e teve umas coisas também que eu não vi. Eu esqueci de mostrar aqui. É aqui no... Enter. Tab. Ask. Como que eu... Aqui. E... Eu vou colocar skin, ó. Skin de Natal. E o meu visual também de Natal, ó. Deve ter luva também. Deixa eu ver. Calma aqui. Loja. Tem luva de Natal também? Aqui. Olha que bonitinho. Arminha. Quando vai ter o luva de pedreiro? Colocar luvinha também. Aí. Bonitinho, bonitinho. Todo fofo de Natal. Nossa senhora, mano. Ó, mas ó. 8% já, mano. 8% tamo indo bem demais. Aí, ó. Tá acabando já, pô. Então. Eu escutei uma rena. Deu uma dor esse daí, mano. Boa. Não, não. Vamos à parede. Vamos à parede. Vamos à parede aqui. 9%. Vamos junto. Vamos junto. Me ajuda aí. Limpa também, gente. Me ajuda aí, por favor. Limpa aí também, que eu te dou... Eu te dou 2%. Eu dou 2% depois, gente. Pra vocês. Eita, tinha uma estrela aqui o tempo todo. É, os plin estão indo embora mesmo. 2% de Q. Depois eu falo. Na volta eu te conto. Aí. Boa. Mas vocês... É, vocês querem 2 reais ou um plin misterioso? Qual que vocês gostam mais? Qual que vocês preferem, gente? Plin misterioso? Foi aí, ó. O relógio mundial isso aqui é. Meu Deus. Ah, isso aqui é o mapa. Ó o mapa do Papai Noel. Papai Noel usa mapa eurocentrista. Que doideira. Mapa mundial, lá. Ó o Brasil. A gente tá aqui, ó. Tamo aqui, ó. Cadê a norte maior? É, então. Cadê a norte maior aqui nesse mapa? Cadê a parede de gelo? Limpa o Brasil pra fazer chover. Ah, aqui, ó. Tem vários relógios. Tá aí. Cada um é cada um, ó. Cada um é cada um. Acho que nesse mapa aqui eles colocam uma porcentagem mais de boa pra fazer o plin. Porque tem certos mapas que você tem que limpar muito pra fazer plin. Esse aqui com sujeira ainda, ele faz plin. Tô faltando bastante. Acho que é porque é especial, né? Ih. Um dia antes do Natal. Se prepare. É amanhã já. É amanhã o Natal. Olha o relógio aí. Olha o seu calendário. Olha o calendáriozinho. É amanhã já. Chegou já. Nossa. 12%. Ah, mano. Vai tá fácil demais. Mas isso aqui tá muito fácil, seu Papai Noel. O meu Papai Noel? Sim. Lista do Papai Noel. Ah, ó. O que ele vai entregar pra pessoas que foram maldosas, ó. Ah, é o nome da galera? É o nome da galera. E quem fez coisa legal. Caralho, tem pouca gente no mundo. Eu sabia que tinha pouca gente no mundo, mano. Tem cocô? Onde tem cocô? Eu tô falando que na parede tem cocô. É, o Papai Noel só dá presente pra gringo, mano. A lareira daqui tem um vidro. Pra poder ter lareira. Mas aí esquenta alguma coisa? Não sei não. Você tem vrido? Você tem vrido? Tem história? Aqui. Ô, cacete meia. Sai da frente. Oi. Ai. Foi. Desculpa. Desculpa, gente. Eu me abstenho as vezes. Sabe como é, mano? Eita porra. Ah, porra. JINGLE BELL. JINGLE BELL. O... Como vai limpar o teto? Dá pra limpar, ó. Tem uns extensores. Sou profissional, pô. Aqui é a limpeza profissional. P-R-U-B-U-C-N-A-L. Profissional. Tá achando o quê, pô? Não tem andame. Não gostei, então. Devia ter um andame aqui, né? Nem precisava usar. Só pra ficar fazendo barulho, mano. Não. Aqui é o tapete primeiro. Tá, aqui é o tapete primeiro. Ele tá limpando o quê hoje? Tô limpando o papai noel. A casa do papai noel. A oficina do papai noel. Deve ter mais coisas depois, eu não sei. Isso aqui é especial. O papai noel cagou em tudo aqui. Ah, 16%. Ah, ó. Vai ser mais rápido do que eu achava mesmo. Vai ser bem mais rápido do que eu achava. Eu achava que ia demorar umas 8 horas. Vai ser bem mais rápido. Bem mais rápido. Eba, menos que 8 horas. É. Só os plin. Só plin macabro hoje, mano. Só plin macabro hoje. Macabro, macabro. Assustador. Corrimãozinho, corrimãozinho. Feliz Halloween, gente. Feliz Halloween. Obrigado de nada, de nada. Realmente, essa casa tá um terror mesmo. Caralho, mano. É isso, né? É isso, é isso, é isso. É isso. É isso. Não tem muito o que falar. Tudo lagarto. Som tudo fodido. Ah, aqui. Hoje é sacada. Isso aqui é sacada, isso aqui é sacada, isso aqui é sacada. Isso aqui é sacada. mesh qui. Sacada onde o papai noel deixa o saco dele Saquei Saquei, saquei ó, tenho aqui também é é tudo aqui esse chão aí as cartinha as cartinha dos papai noel aqui eu acho que esse papai noel aqui é outro todos estavam trabalhando duro Trabalho duro, mano. É a história do que tá acontecendo aqui, gente. Isso é lore. É terceirizado. É, então. É privado. Papai não é privado. Bungs estava testando a durabilidade dos seus foguetes no teto, enquanto o mullet afinava as notas mais altas dos seus xilofones. Vai dar merda. Do outro lado, Hightop Fade havia criado alguns aviões com engenharia de precisão, enquanto Pompadou havia feito algumas bonecas... Entendi. Então tá bom. Então bem... Então tá... Aceite... Só aceite, gente. As coisas a gente tem que aceitar... Tá porra, mano. Ele se enfia tudo. Tem tempo? É... Agora são 11h20. 11h20. Nem é. Nem era, nem era, gente. Nem era, nem era, nem era. Ficando bonito, mano. 21% é o pior que tá bem rápido, não tá não? Fala sério. Fala sério, hein? Sem... Sem gracinha aqui. Tô querendo sinceridade aqui um pouco. Pelo amor de Deus, mano. Caralho. Toda vez isso, velho. Toda vez que tô falando com vocês... Não escuta essa porra. Caralho, mano. Como que pode? Parece um monte de criança. Parece um monte de criança aqui, mano. Puta que pariu, viu? Caralho. Toda vez isso, mano. Quantas vezes eu já falei com vocês essas porra? De novo, de novo. Sempre a mesma porra, viu, mano? Diria eu se eu estivesse bem puto. Com alguma razão. Aleatória. Com o chat. Não sei se alguém chegou... Caiu de paraquedas, não tava prestando atenção... E achou realmente que eu tava puto com alguma coisa. Com um comentário no chat. Mas, é... Não era nada. Que susto. Eu cheguei agora. Entendeu? Pelo menos uma pessoa... Né? Que bela imitação de você puto, Felps. Mas não foi imitação. Eu sou um menino... Menino, 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 menino... Menino Para Vocês não gostam quando fala menino pra dentro? Parece um negócio meio terror, né? Meio demoníaco demais O Phelps foi pego pela bruxa do sigilo perigoso Odeio sigilo perigoso Eu odeio também maldade Coisas ruins E guerra no mundo Odeio, odeio Não, agora é o momento que vocês falam Ai, você é tão necessário Eu falei isso Ah tá, obrigado, obrigado Ó, tá ficando bonito, mano Só faltou um quadro enorme aqui, ó Fazer essa parede toda, vai É só um quadro mesmo Sem nada Cada presente aqui é um Plim? Acho que é É Bom, vamos fazer o seguinte, então Vai escutar uns Plim aí Escutar uns Plim, vai Tô com saudade de escutar Plim Porque o outro lá não sai direito Os Plim Aí, ó É disso que eu tô falando O outro fica tudo bugado O outro fica tudo bugado Os Plim Vai entregar uns presentes tudo molhado É água seca que eu fico jogando Relaxa Agua seca, água seca Agua seca Deixa eu ver Outro Lá,нить foi É água em estado gasoso. É água em estado catatônico. Água em estado gostoso. Água é gostosa, pô. Água normal. Água normal. Uma boa água. Água que hidrata. Água. Água boa demais, mano. Muito boa a água. É uma mão. Um mamão. Um mamão. Bom, 27%, mano. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Do nada surge uma luz. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Um quadro. Uma janela. As coisas estão todas sujas pra caramba. É como sempre, eu tenho que vir aqui ajeitar as coisas. Mas tudo bem, né? Se ele sabe quem é o maioral. Eu sou o maioral, mano. Eu sou muito maioral nisso aqui. Mas quem que é o menoral? Quem é o menoral nisso aqui? Meu arquirrival. Deve ser o marrone. Foi a parede ali. Foi... Oh, bonito. 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 Parede bonita demais. Tá ficando lindo. Tá ficando lindo. Tá ficando lindo. Lindão, lindão. É a diferença das armas? Isso aqui são as armas de água. É, isso aqui é extensor só. Então dá pra chegar mais longe. E aqui é... Isso aqui é o numerinho. Quanto maior o numerinho, mais aberta é a água. Só que limpa menos, porque tem menos pressão. Eu gosto desse aqui que é um pouco aberto e tem pressão ainda. Só que o melhor mesmo é esse triplo aqui, ó. Que a pressão zero é a mais fodona, só que é triplo. Só que o barulho dela não deixa fazer plin. Aí eu prefiro usar um pouquinho pior, que pelo menos faça plin. Porque plin, nesse jogo, faz... Muda, muda muito, sabe? A experiência nesse jogo é fazer plin quando a gente limpa. Entendeu? Estou matando a sujeira com essas armas, isso. É, o plin dá a magia, dá o toque perfeito. É, se usar a zero ali na guerra, acho que mata alguém. Ainda bem que não tem outras pessoas nesse jogo. Dá pra jogar o co-op, mas a gente não dá pra matar um ao outro. A gente é todo mundo amigo. Todos temos amizade. Aê, boa. Aê, boa. Boa. Ih. Zero dias desde o último incidente de eggnog. O negócio é verdade, eggnog. Eu lembro quando eu fiz intercâmbio, eles gostam muito desse eggnog. Coisa que a gente não tem aqui. Vocês sabem o que que é? É, porque lá eles tem costume pra caralho de tomar isso aí. É um negócio doce. Vocês já ouviram falar sobre eggnog? É então, chama... É gemada isso. Só que eu nunca tinha escutado isso. Eu nunca tinha escutado isso no Brasil, sabe? A gente não tem costume de tomar isso. As crianças adoram. Não só as crianças, né? Mas é... Pelo menos, tipo, elas sempre querem eggnog. Mas é... Mas eu nunca tomei mesmo, assim. Nunca tinha ouvido falar em gemada até eu fazer o intercâmbio e escutar só eggnog. Eu não sabia nem como que era em português, pra você ter uma ideia. Tem lugares muito específicos. Ah, porque vamos ver o que que é gemada. Gemada. Gemada ou batida é uma tradicional bebida à base de leite quente. Gema de ovo-açúcar. Em todo o Canadá, em Estados Unidos e alguns países europeus, a gemada é tradicionalmente consumida durante a época de Natal. Isso mesmo. No Brasil, então, não tem tanto costume. Tem gente que toma, claro que sim. Mas não tem tanto costume. Lá é tipo... Tem que ter. Inclusive é quando começa a vender pra caramba. Porque eles não só fazem como tem pronto, né? Assim como qualquer coisa nos Estados Unidos, por exemplo. Mas é porque, já que tem tanto costume, eles tomam pronto mesmo, assim. E começa a ter muito nos mercados. O pessoal não para de tomar isso aí. É um negócio muito doce. Muito doce. Acho que não provarei. Não, mas é muito bom. Tipo, eu provei. É bem docinho. Ah, é ovo com leite. Não, é sério. É bom. É bom. É bem doce. Bem gostoso. É real, assim, gostoso. Só que a gente não tem costume no Brasil, né? Só é um doce natalino, sabe? Eles começam a tomar isso no Natal mesmo. Eu achei muito interessante. Que é um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos. E é muito tradicional lá. Muito. Se você vê alguém, tipo, sei lá, em filme, por exemplo. Tomando alguma coisinha quente, assim. Como se fosse leite. No Natal, em filme, desenha essas coisas. Normalmente é esse eggnog, entendeu? Muito provavelmente é eggnog. Mas aí, por conta de tradução, essas coisas eles não colocam. Eu acho, né? Porque já que não é comum pra cá, eles acabam localizando. Pesquisei e tava falando que é... Pesquisei e tava falando que é uma gemada, só que é alcoólica. Não, não, não. Eggnog é o normal. Deve ter algum alcoólico. Mas eggnog é o normalzinho, docinho, que as crianças adoram beber. Não é alcoólico, não. Fazer eggnog com ovo e leite barata. Mas é quente, gente. O negócio é fervido, vai tudo quente. Então é mais de boa. Ovo quente não fica durinho? Não, no meio da receita. Porque ele não é, tipo, assado. O negócio é assado, gente. Só é uma bebida quente. É isso. Você não deixa assando o negócio. Essa paredinha aqui. Mas então, é porque eu acompanho um pessoal que produz coisa gringa, né? E é bem family friendly, essas pessoas. E tem muita criança que assiste. Aí eles estavam comentando sobre... Ah, eggnog e tal, muito gostoso e tal. Aí eu falei, nossa, é verdade. Tinha isso. Eu nem lembrava. Nem lembrava que existia eggnog. E pra cá... Gemada, né? No caso. Pra cá, nem escuto falar mesmo, assim. Eu acho que é muito tradicional de algumas famílias, talvez. Não sei. Porque a minha, por exemplo, nunca comentou sobre gemada. Na minha vida toda. Mas se vocês quiserem experimentar, é só procurar gemada, né? No caso. Que seria eggnog. Eggnog ou gemada alcoólica. Ah, tá. Esse aqui tá falando como gemada alcoólica. Não. Porque lá eles chamam de eggnog mesmo sem ser alcoólico. Então não é alcoólico, não. Eu coloquei eggnog aqui e tava escrito como se fosse gemada alcoólica mesmo. É. Não. Não é. Não é, não. Eu tomei com canela. É. É bem comum esse com canela. E lá ele... O que eu tomei, pelo menos, era gostoso, viu? Era pronto. Era uma bebida pronta já. Porque eles começaram a vender no final do ano, como se fosse numa caixinha de leite, assim. Só que é eggnog. Já direto. Aí você pode complementar ele com umas outras coisas. Mas era muito gostoso. Bebi uma vez e odiei. O alcoólico? É porque é alcoólico também, né? Álcool é foda. Álcool é uma bosta. Então normal é bem legal. Alcoólico? É que álcool é uma porra, né, mano? Você vai tomar qualquer coisa alcoólica. Pode ser uma bebida muito gostosa, mano. Se você adicionar álcool, tem chances, grandes chances, você fala... Caralho, essa bebida é uma merda. Não vou experimentar nem sem álcool. Aí se você experimentar sem álcool, você fala que é muito bom. Tá ligado? Então qualquer bebida que você beber com álcool, você já acha meio gostosinho... Experimenta sem álcool pra você ver. É uma delícia. É uma delícia, mano. O álcool só deixa as bebidas ruins, na real. Então qualquer coisa você experimentar. Bebida, drink, batida, qualquer coisa assim. Com álcool, experimenta depois sem. Você vai gostar pra caramba. A melhor bebida é que nem sente o álcool. É, mas é aquela coisa, né? As bebidas que você nem sente o álcool, ou tem pouco álcool, ou o álcool tá mais profundo, alguma coisa assim. Porque tem muita bebida. Você fala, nossa, nem dá pra sentir o álcool. Aí você dá mais três goles, você começa a sentir o álcool. Por quê? Porque ele tava em outro lugar. Aí começa a ficar ruim. Ou tem pouco álcool mesmo. Então você gosta o quê? Nossa, essa bebida nem dá pra sentir o álcool. Você tá bebendo uma bebida praticamente sem álcool. Porque o álcool tá em outro lugar e vai ficar ruim a hora que você começar a sentir ele. Então dava pra você beber sem álcool, que você ia achar boa do começo ao fim. Ou é muito doce. Aí depois a caganeira vem suave, né, mano? Porra, depois vai vir como? Fica se peidando o resto da noite. Porque é doce pra caramba. Mano, é muito ruim, velho. Coisa com muito açúcar, depois seu corpo. Pra processar todo aquele açúcar aqui. Mano, tirando que álcool já é, tipo, já tem muito... É, já é muito calórico, ok. Tudo bem. Mas, bebidas, se você tá bebendo, o seu corpo já vai até processar o álcool. Aí se colocar muito açúcar, processar todo aquele açúcar com o álcool. Nossa senhora, mano. É foda. É foda. É uma porra. E é muito doido, né? Como bebidas alcoólicas, normalmente, tem algumas que sim, normalmente não tem tabela nutricional. Todas as outras coisas tem. Mas a maioria das bebidas alcoólicas não tem. Não tem quantas calorias tem num drink, por exemplo. Aí você vai ver, tipo, por exemplo, quantas calorias tem em vodka. Ou numa batida de caipirinha. Ou em gin. É caloria pra caralho. É muita caloria. Álcool é muito calórico. Tipo, extremamente mesmo. É muito doideira. Como só passa reto. Porque não tem. Tem muita caloria mesmo, mano. Tem, tem. Tem, tem muita caloria. Vamos ver. Sei lá. Caipirinha. Calorias. Um copo de caipirinha de 300 ml tem 300 calorias. 300 ml de caipirinha. No caso, ó. Uma taça de vinho tinto, 107 calorias. Uma dose de whisky, 120 calorias. Uma dose de gin, 60 calorias. Aí se você for adicionar... Só o gin. Aí você vai adicionar água tônica, fica 110 calorias. Então o gin é menos calórico? É, mas aí você adiciona um monte de coisa que fica mais calórico de qualquer forma. Álcool tem muita caloria, gente. Muita, muita. Aí você vai, tipo... Seu corpo vai ter que processar essas calorias também, né? Aí você pega a galera que bebe coroche com leite condensado. Que aí, foda-se. Aí é todas as calorias. Tem cinco hambúrgueres de caloria. Zero proteína no coroche com leite condensado. É, então. Se você estiver fazendo... Pessoal de academia, dificilmente bebe álcool e tal. Porque é muito pesado, mano. Assim, aquela coisa, né? Depende da dieta, qualquer coisa. Se você estiver se cuidando também... Ou você não se cuidando. Mas pelo menos você prestar atenção nas coisinhas que você está fazendo. Ele mexe, beber, foda-se, né? Mas o foda é o bom, pelo menos, sempre que eu... Eu acho, pelo menos. Eu acho importante. Saber. Pelo menos saber. Que tem muito álcool. Muito álcool. Muita caloria. Muito álcool também. Muita caloria essas coisas, mano. É... Porque passa despercebido. Ninguém comenta sobre isso, sabe? Comenta sobre como é calórico fast food. Mas ninguém comenta como é calórico bebida alcoólica. Porque é muito normalizado, tá ligado? Ninguém comenta sobre isso. Comenta sobre todas as outras coisas. Bebida alcoólica não, tá ligado? Álcool é basicamente o alimento mais calórico que existe quando puro. Nossa senhora. É porque vodka ainda, né? Tipo, por exemplo. Um copo de caipirinha tem 300 ml. Tem 300 calorias. E vodka tem uma média de 40% de álcool. 100% de álcool, por exemplo. Caloria pra caralho tudo. Tudo bem que a gente não tem as bebidas assim, né? Existe, existe. Mas não é de costume. Então é caloria de um... Ah... E 100% álcool o negócio, mano? Nossa senhora. 100% álcool. Caloria tem absinto? Vamos ver. É porque depende a porcentagem, né? Mas ó, 100 gramas de absinto... 300 calorias. 100 gramas. É muito, mano. É muito. Mas até... Assim... Na real... É muito. Mas não tem como você tomar... 100 gramas de absinto, você já não tá mais lá. Tá ligado? Então não tem muito como você ir muito longe com isso. Nossa, imagina se beber mais que... Não dá. Você não existe mais. Você não está mais entre nós se você beber mais que isso. Porque absinto derrete você, mano. Absinto é muito forte. Caramba. Você é absente. Isso. Vamos, tapete. Faz plim. O que foi o tapete? Ali. Não. Eu vi um chatzinho de absinto e... Minha glória de esse planeta fechou e não me deixou entrar. Cuspi tudo. Ah, já bebi absinto, mano. Já bebi absinto e... Mano... Sei lá, é... É uma ideia idiota. Não faz o menor sentido você querer beber absinto. Não faz... Você não aproveita nada. É super ruim. Bate de uma maneira que você não quer. Você não quer. Mesmo. É só... É só... Ruim. Não tem motivo de você querer beber absinto. Aê, foi o tapete, ó. Me arrependi na hora. Absinto é um negócio muito... Sei lá, é que é cultural, né? Absinto, se eu não engano. Nossa Senhora, dois... Caralho! Plim, 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 plim! Tanto é que o pessoal fala que absinto, por exemplo, o jeito certo é meio diluído. Um negócio assim. Diluído em água, até. Que é muito forte. Inclusive, absinto no Brasil... Não, não, no Brasil. Acho que... Bebidas acima de 60%, eu acho. 50... Ah, não. 55% de álcool. No Brasil é proibido. É muito maluco isso. Tem uma... Tem uma proibição de comercialização de bebidas no Brasil em porcentagem. Se a bebida estiver acima de 55%, né? Não pode comercializar. É acima de 40? Não, acho que é 55, 54, alguma coisa assim. Não é acima de 40, não. É, é. É proibido, é proibido. Tanto é que você acha... Você consegue achar, obviamente. Mas... Começa a ficar meio... Meio... Nos lugares, assim. Você tem que achar num lugar, assim. Tá ligado? Tem que ter a manha. É... Todas as luzinhas foram? Deixa eu ver se todas as luzinhas foram. Lux, lux, lux. Eu acho que foram. Fez bastante plin agora. Foi legal. Foi. Foi sim. Já viu aquelas plin que tem caranguejo e outros bichos dentro? Ah, mano. Eu já vi pra beber, mas... Porra, não faz o menor sentido eu querer beber isso aí, mano. Na boa. Isso aí é mais pro pessoal deixar de enfeite do que ficar bebendo mesmo. Porque... Sei lá, velho. Ah... Não passa mal. Será que não passa, mano? Porra, o negócio tá lá dentro faz mó tempo, mó cota. Noite do... Do... Do filminho. Minha mentinha de enfeite. É, o pessoal tem muito de enfeite. Porque beber isso aí, mano... Não sei se é uma boa ideia. Não sei, tá ligado? Eu não quero. Eu fui lá pra Fortaleza e... Norte, Nordeste. Tem muito disso, sabe? O pessoal vende bastante. Mas vende mais pra enfeite mesmo. Mas se você quiser abrir e tomar, é com você, tá ligado? Se eu não me engano... Se eu não me engano, também é proibido a comercialização disso aí. Não tô falando que isso muda alguma coisa se é legítimo. Tipo, ah, eu quero que seja proibido. Mas eu já ouvi falar que é proibido comercializar... Bebidas com bicho dentro, tá ligado? Mas aí não tem fiscalização nenhuma, então... O pessoal continua vendendo. É, não é regulamentado, exatamente. Não tem regulamentação nenhuma. Não tem fiscalização nenhuma sobre qual a procedência de colocar um bicho dentro da bebida e você querer beber ele. Como que você sabe que bebida é aquela, que pinga é aquela cachaça? Aí você bebe, passa mal, dá um treco em você, alguma... Intoxicação fudida. Então eles não... Então é proibido, sabe? Eita. Hightop Fade suspeitava de uma falha em um dos seus aviões e estava prestes a realizar um voo de teste quando o Ivor entrou pulando na oficina carregando uma caixa cheia de segredos. Caixa de segredos. Eita. Eu tenho uma caixa de segredos. Só que eu não lembro onde eu deixei. Extraído, Hightop Fade lançou seu avião para o outro lado da sala que em uma chance de uma em um milhão se alojou nas profundezas do mecanismo da máquina de decoração. Ah, ele tá explicando como que fudeu tudo aqui. Mas tá acontecendo rápido, 40%. Tá rapidão isso aqui. Eu sei onde ela tá, mas é segredo. Porra, me fala aí, mano. Porque eu escondi ela em algum lugar que eu não lembro. Já, já, mano. Fala bem mais rápido do que eu achava que ia ser. A casinha tá ficando bonita. Essa oficina aqui tá ficando... Nice. Ficando maneira. Acho bebida um tema bizarro. Como assim? Acho bebida um tema bizarro. O que isso quer dizer? Eu fiquei muito confuso. O que quer dizer essa frase? É que você falou de um jeito que eu não entendi. Fobia de bebida. Tem medo de líquidos. Creep pasta de cachaça, mano. Meu medo. Peguei trauma de bebida. Depois que meu pai... Ah, tá. Entendi. Mas aí, porra... Entendi. Você tem gatilho com o assunto de bebida. Entendi agora. Entendi seu ponto. É, mano. Bebida eu acho que... Pô. Se você quiser... Não quiser, mas... Se você... Pensar bem... Bebida é uma merda. Não precisa beber. Não precisa, mano. Isso é desgraça, velho. Só é desgraça, porque... Sei lá. Dá umas merda. Sabe? Dá umas merda. Dizem muito isso em família. Ficar agressivo quando bebe. Então, e... Sei lá. A pessoa, por exemplo... Que tá viciada em alguma coisa. Viciada em álcool, por exemplo. Quando ela começou a beber... Ela não queria tá viciada em álcool. Ela só tava bebendo porque tava achando de boa. Então tem que tomar muito cuidado, sabe? Obviamente que você não precisa deixar de beber, mas... É perigoso, mano. É perigoso. Assim como qualquer vício, né? Quando você tá começando ele, você não percebe que você tá começando. Porque pra você tá de boinha. Tá suave. Ah, mano. Tô fazendo aqui de boa. Mas é que você não quer ficar viciado. Ninguém quer ficar viciado em alguma coisa. Não faz sentido. Uma porra. Ah, mas tá ficando bonitinho, mano. Só o teto que tá uma porra. E aquela parte inteira, obviamente. Tá ficando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Foi muito triste. Se perdendo totalmente por causa de bebida, então, mano. Você vai aos pouquinhos. Você desconta. A pior coisa é que, sei lá, eu penso muito nisso. E eu sou muito consciente com isso. Obviamente, de pessoa pra pessoa, isso muda muito. Né? O controle emocional pras coisas. Não dá pra você saber. Mas você, a partir do momento que tá meio triste. Ou tá fazendo algo, por exemplo. Ou você tá sentindo algo. Você faz algo por conta disso. No caso, sei lá. Tá triste, vai beber. Tá triste, vai fumar. Tá triste, faz alguma coisa específica. Dependendo do que você faz, pode ser menos prejudicial. Eu sempre tentei não descontar essas coisas, sabe? Tipo, ah, e beber. Ficar bebendo cerveja sozinho em casa, enquanto tá triste. Porque é nessas que você associa esse sentimento a essa coisa que você tá fazendo. E aí, começa a ficar automático, sabe? Seu corpo começa a pedir. Porque é vício mesmo. Vira um vício emocional pra você fazer aquilo toda vez que você sentir essa coisa. Então... Então é foda, é foda. Eu sempre tentei ao máximo me perceber que eu tô fazendo isso, sabe? Mas aí depende de pessoa pra pessoa, porque é muito difícil. Às vezes a pessoa não percebe ou não... Não liga, né? Pra isso. Porque você tá num momento ruim. Você fala foda-se com a tudo. Só que isso vai começar a acumular. Meio foda. Renna. Renna. Pintura. Renna. Deixa eu ver, tem... A moldura. Tá, porra. Pulão. Rampei muito. Aê. Americanos sabem todas as renas de... Ah, é verdade. É porque na... Mano, querendo ou não, a cultura de Natal que a gente tem aqui... Porra. Vem da onde, né, gente? Vem de países que neva e essas coisas vêm de lá. Tô falando que vem dos Estados Unidos. Mas lá eles têm uma cultura muito mais forte. Até que, mano... Tem pinheiro. Tem umas árvores que é até nevadinha. Você vai comprar árvore de Natal? É umas árvores que vem com... Negócio verde e nas pontinhas fica branco. Pra parecer neve. No Brasil. Tá ligado? Então lá eles têm uma cultura muito forte, mesmo. De Natal. Então... É... Eles sabem o decor. O nome de todas as renas. Sabe um monte de historinha de Natal. Realmente é um negócio muito dentro da cultura. Mas pinheiro tem aqui no Brasil também. Eu sei. Mas pinheiro é muito mais comum em países de neve, né? Isso aqui é esse o ponto. E lá eles... Muito doido isso. É... Lá... O Natal de lá... Eles vão em umas lojas mesmo. Que tem esses pinheiros. E as árvores de Natal deles... Não sei se hoje é. Enquanto eu tava fazendo intercâmbio, era. Era de verdade. É árvore de Natal de verdade mesmo. Eles vão no lugar. Escolhem a árvore. Eles cortam na hora. Mas é um lugar já... Porque eles plantam pra isso, sabe? Corta na hora. E deixa a árvore de Natal no teto do carro. Você volta pra casa. E aí tem um jeito certinho de você deixar essa árvore de Natal na sua sala. E dura só o período do Natal. Por quê? Já que matou a árvore, né? Cortou ela. Ela foi plantada só pra isso, viu gente? É... A árvore começa a cair as folhas, né? Porque vai morrendo. E aí você depois joga fora. Porque vira madeira, né? Vira lenha. Se você quiser ter lenha, sei lá. É com você, né? O que você faz com a árvore. Mas tem todo um descarte também das árvores. Então é tudo um mercado. É meio triste. É... Eu acho meio triste, tipo... Ver... Flor morrendo. Quando você entrega flor pra alguém, sabe? Aí a flor vai morrendo. Ou qualquer coisa assim, sabe? Aí a árvore vai morrendinho também. Capitalismo, né, mano? Mas é, mas é... Aí que tá, gente. Por conta disso, de cortar árvore e usar árvore, a gente tem árvore de Natal aqui também. Porque as árvores... A gente não tem como ficar cortando árvore pra usar em casa. Ainda mais no estilo da árvore de Natal. Então a nossa é de plástico. Mas eles têm como ficar plantando lá, sabe? Porque é daí que vem a nossa árvore de Natal. Se você pensar bem, a gente tem uma réplica de uma árvore. Onde originalmente é uma árvore mesmo. Não faz sentido ser uma réplica desde o início. Então o início dessa cultura é uma árvore de verdade. Doideira, né? Porque a gente meio que... Às vezes faz umas coisas e nem percebe. A gente só... Ah, árvore de Natal. Que legal. Mas pera, por que a árvore de Natal é de plástico? Pera, sempre foi de plástico, não. Era uma árvore de verdade mesmo. E enfeita a árvore de verdade toda. Doideira. Ah não. Claro que tem, é de plástico, né gente? Aí os adendos e exceções incríveis. Aí sempre vai existir. Existe uma árvore de fogo também, gente. Uma árvore de água. Existe uma árvore que não é pinheiro. Aí existe também... Vamos destacar todas as exceções agora. Vamos lá. Aí existe uma árvore também. Aí fica foda. De fogo. Árvore de fogo, mano. Provavelmente tacam fogo em uma das árvores lá e fazem uma árvore de Natal de fogo. Não duvido. Não duvido nem um pouco, mano. Você acha que não? Eu tô com ideia da hora. Árvore hipotética. Minha avó enfeitava um pé de café bem grandão. Que da hora, mano. Achei muito foda essas coisas culturais, sabe? Eu adoro coisas culturais... Que são de um jeito... Só que culturalmente troca pra outro por ser de outra região. Tá ligado? Não porque você quer. Você só adapta aquilo. Isso é muito maneiro. Isso é muito legal mesmo. Adaptar cultura. É o que eu falo sempre, né, gente? São vários Brasis. Em um Brasil só. Essa multidiversidade de cultura. A pluralidade cultural. Foda. Tudo é Brasil. Natal, né, mano? Natal, né, men? É isso. Cada vez... Cada... Cada ano que passa... Pessoal que se veste de Papai Noel... Muito doido, né? Que é cosplay. Cosplay de Papai Noel. É, sofre mais, né, mano? É foda. Tá um calor desgraçado. O que já era uma piada... Calor, né? O Brasil, calor. O pessoal vestindo roupa comprida. Tá ficando cada vez pior. É doideira. Que hora você vai lavar o saco do Papai Noel? Fica aí, fica aí. Já, 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 já. Já, já. É verdade. Daqui três dias começa o... O verão, né? Acho que é. No dia 23, se eu não me engano. Deixa eu ver. Verão, começo. Dia 22. Não, dia 22. Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira vai começar o verão. É... SBT! Olha os brinquedos. Que lindo, né? Bonito. É o mesmo botão, só que na outra página. Eu apertei errado. É isso aqui. Bota o armário lá pra não deixar. Ó, tamo indo, mano. Tá ficando legal. Tá ficando legal. Tá ficando legal. O que é isso aqui? Sucesso é só... Só tá um trenóide de distância? Tem que de plange. Tem que de plange. 50%, boa! Aí, ó. Tá rapidão, pô. Só mais 20 minutinhos. Só mais 20 minutinhos, gente. Segura aí, segura aí. Então, o Ezinho mandou sem bito aí. Felps, primeiramente, feliz Páscoa. Segundamente, você sabe me dizer por que não existe flor preta? Eu não sei, tipo, não existe, tipo, naturalmente, né? Porque eu sei que tem as rosas e tal, mas rosas dá pra fazer de qualquer cor. No final das contas, quando você coloca anilina, se não me engano, acho que é isso, né? Anilina enquanto cresce. Mas deixa eu ver, tipo, por que não existe... Já tá escrito aqui, ó. De acordo com o Enio Luiz, ó. A cor escura não atrai polinizador e, por consequência, impede a reprodução. Simplesmente por questão das abeias ou dos polinizadores não gostar, não querem, não atraem a atenção. Precisa ser colorido justamente pra atrair a atenção delas e falar... Ah, lá tem uma flor! E aí fazer o... E levar os pólen pra lá e pra cá. É isso, é isso. É pra gente poder ordenhar isso. Ordenhar abelha. Fazer assim, ó. Pra pegar o mel. Boa, boa, boa. Faz sentido, é isso. Cor escura na natureza normalmente é objeto de decomposição. Ah, é, todos esses negócios. Esses fatores aí, natural, né? Fator natural. Que aí atrai ou não atrai. Azul também, né? Se não me engano, azul, tipo, tem pouquíssimas coisas que tem por azul. Verde eu quase não vejo. Pô, aí eu tenho um... Aí eu tenho um... A gente tem que conversar, mano. A gente... Ih... Se eu te conto, você nem acredita, mano. Diria eu se fosse daltônico, né, Flaps? Ah, tá. Ah, tá. Ok. 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 Eles são um filtro meio avermelhado, meio rosa. Então, se você coloca ele, você vai ver tudo rosa. Você só vai ver, talvez, a saturação, o contraste de forma diferente. Mas as cores, você não vai enxergar as cores que você não enxerga normalmente, tá ligado? Você não vai enxergar isso. Talvez ele vai dar um contraste. Mas, ao mesmo tempo que ele dá um contraste diferente pra essas cores, outras cores você perde o contraste. Então, só é ruim mesmo. O golpe do rosa, então... É muito doideira isso, mano. Pelo que eu entendi, as cores ficam mais vibrantes. Não, mas aí que tá, fica mais vibrante, só que tudo puxado por rosa. Então, são só tons diferentes de rosa. É isso que eu tô falando. Não fica mais vibrante as cores. É muito doideira isso. Será que é porque todo mundo tem uma percepção de cores diferentes? Não, porque é aí que tá. Esse investigativo que eu vi, gente, ele investigou os vídeos que estavam muito populares na época. E muitos deles eram fake. Se fosse real mesmo, gente, não teria essas coisas, entendeu? Era fake os vídeos. As pessoas vieram ao público falar que era fake. Ou dá pra você perceber no vídeo, que é fake mesmo, por conta de várias coisas, mano. Porque... Ah, mano. O vídeo é bom, mas é o que eu falei. Ele não diz que é mesmo. Entendeu? Ele não bate o martelo. Mas tem muitos indícios que meio que ele não corrige as cores do jeito que a gente acha. Porque, por exemplo, o que a gente fica achando quando alguém experimenta um óculos desse é o quê? Caralho! Você vai ver as cores que você não vê normalmente. Mas não. Você não tá vendo cor nova que você nunca viu antes, entendeu? Esse é o ponto. O máximo é... Você via de um jeito... Dois objetos com a mesma cor, mais ou menos. E quando você coloca, você vê que o contraste dela é diferente. Um é mais claro e o outro mais escuro. Mas você não tá vendo a cor real. Entendeu? Você não tá vendo a cor nova. Talvez você tenha só essa percepção que, na verdade, são cores diferentes. Mas você não sabe que cor é. Porque você não tá vendo aquela cor. Mas tudo fica num tom vermelho ou rosa. Tudo. Tudo fica num tom vermelho ou rosa. Você não vai... Você não vê... Não é igual, tipo, tudo tem cores diferentes. Igual a gente... Né? Aqui o comum. Não. Tudo fica com um filtro vermelho ou rosa. E você percebe o contraste das coisas. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto do negócio. Não é que você vai enxergar as cores que você nunca viu. Então, é tipo... É uma... A publicidade era feita também de uma forma, né? E esse vídeo é bem legal. Foi um vídeo bem interessante. Assim, ele pega vários... No próprio site das empresas que fazem, tem vários vídeos que dá pra você perceber que é escriptado os vídeos pra tentar vender o óculos. Você percebe que é escriptado, tipo... Eles estão errando de propósito as cores antes e depois eles estão acertando as cores, qual é a cor de cada, sabe? E são vídeos pra tentar vender o óculos, né? São vídeos promocionais. Tem muita gente chorando com isso pra pegar no entorno emocional. Não, mas aí eu acho que também tem todo um aspecto, gente. De... O que você espera versus a realidade. Então, eu entendo que a pessoa pode não tá roteirizado e falando, querendo te enganar quando coloca. Às vezes, realmente, ela vem do que eu falei. Ela viu que duas coisas têm cores diferentes, só que ela vê as duas coisas como cores muito parecidas. Quando ela coloca o óculos, ela vê que, na verdade, uma coisa é muito mais escura ou tem um contraste muito diferente do outro. Então, ela fica, caralho! E isso tem... E essas duas coisas são cores diferentes. Que doideira! E aí, ela... Né? Isso é legal. Não tô falando que isso não é legal. Isso é legal pra caralho. Mas ela não tá vendo uma cor nova, sabe? Ela só tá percebendo que as coisas não têm as mesmas cores igual ela achava que tinha. E isso dá emoção. Querendo ou não, você pode se emocionar com isso. Claramente. Você vê a sua vida inteira uma coisa, você acha que tem a mesma cor que outras e do nada não tem? Eu acho que a proposta é mal explicada. Não, mas é marketing, né? É de propósito. É marketing. Inclusive, ficou muito famoso também por isso. Logan Paul. Foi o Logan Paul na época? Eu não lembro agora. Quem foi que experimentou? Experimentou. Experimentou. Algum deles. Algum Paul. Não sei. Foi ele. Foi o Logan Paul? É um deles. Um dos Paul. Foi o Logan mesmo? Ele experimentou esse óculos e chorou. Ele tava vendo o pôr do sol. E isso foi um dos motivos que ficou muito popular. Porque, né? Ele pega muita view em vídeo, gringo e tal. E aí, ele chorou. Ele ficou muito emocionado. E aí, mais recentemente, ele veio a público falar que era tudo fake. Era tudo... Tipo, ele só tava vendo as mesmas coisas, só que com filtro vermelho agora. Entendeu? Ele falou. Ele falou. Ele falou, ele falou num podcast. Ele falou, não, era tudo fake. Era tudo fake mesmo. Ele não tava vendo nada diferente, não. Ele só tava vendo a mesma coisa, só que com filtro. Então, sei lá. Tipo, não tô pegando com base o que ele falou. Tô pegando com base os vários outros exemplos que o cara deu também. O dele é o... Nem é algo, né? Que eu vou levar tanto em consideração. Mas é isso. Esses óculos, eles mais tentam mostrar o contraste das cores do que cores novas propriamente. Entendeu? Então, o que a gente acha que ele faz, na verdade, não. É outra coisa que ele faz. Aí tem lá... Ele mostrou também... Tô lembrando do vídeo aqui. Ele mostrou também que... Um... Um pessoal que faz vlog. Se eu não me engano, não sei aonde. Eu não lembro aonde que esse pessoal faz vlog. Que é um casal. O marido tem daltonismo. Daltonico. E aí a esposa deu um óculos desse. Pra ele experimentar, de presente. E aí ele experimenta e tal. Acha muito lindo. Que foda. E aí no final do vídeo ela fala. Então, gente. Se vocês quiserem esse óculos, só ir no site e colocar o meu código. Meu cupom. De desconto. Ou seja, como que... Como assim? Como que... Que ela foi atrás? Porque só no final ela fala isso. Como que só no final você descobre que o bagulho era publicidade? Como que ela conseguiu esse cupom? Sendo que ela falou que comprou na hora ali. Ela decidiu fazer isso aí. Um presente, né? Uma surpresa pro marido. Meu Deus do céu. Ó, não. A internet me enganou de novo. É isso. A internet não... Não, não, não. A internet não, mano. Ah, não. Meu oftalma já tinha visto isso antes de... E comentado? Sei lá. Sei lá. Eu nunca vi... Eu nunca vi muita... Muita coisa sendo falada disso. Ainda mais que é um negócio mais antigo, né? Acho que se fosse hoje em dia com o TikTok e tal, acho que seria mais comentado. Mas eu não sei também. Pode ser que o pessoal só ia surfar no hype mesmo e pegar view. Porque é isso que fizeram na época, né? O que mais fizeram na época era postar vídeo. Ainda mais você se emocionando ou qualquer coisa assim. Não tô falando que todas as pessoas, né? Porque você pega view. Não faz sentido você testar esse óculos que todo mundo tá falando que é legal. Você fala, caralho, é uma merda. Porque o que tava dando view era se emocionar com esse óculos mesmo. YouTube, mano. YouTube e rede social, gente. As coisas funcionam... Com base em fazer o que tá dando certo, tá ligado? Então não tem muito o que fazer também. Só tem um pouco azul na natureza porque é uma cor bosta. Cor bosta. P. Martins, todo dia de manhã, ele acorda e fica xingando o céu. Falando cor bosta. Cor bosta essa aí. Cor bosta. Faz outra cor. É, talvez você mora em São Paulo. Aí não tem céu azul, não. Aí realmente você vai ver pouco azul mesmo. Pessoal que mora em São Paulo, gente... Em outros lugares, quando você olha pro céu, é azul. Não é cinza. É muito doido isso. Que maluco. O céu tem cor, tem. Ih, a máquina de decoração parou imediatamente, ó. Ah, 60%. O rando com foligem, ela mandou pelotas de carvão pra todas as direções. Aí, ó. Começou a dar tudo errado, mano. Pelotas. Todos nós nos apercebemos imediatamente de que precisávamos fazer algo. Mas vocês deixaram tudo na merda, né? Pra eu vir aqui limpar. Tudo bem. Pode deixar. O único problema é que ninguém sabia o que era aquilo. Nunca nem limparam, né, mano? Se eu vou beber, eu não limpar nem a bunda, porra. Com a exceção de Ivor. Pelotas. O óculos engana o cérebro da pessoa. Ela não enxerga a cor de verdade. Só parece que vê. Mas então, é isso que eu tô falando. Não é que parece que você tá vendo a cor. É a questão de contraste mesmo, entendeu? Tô falando que você veria a cor também. Porque, pô, se você... Se o seu olho, seu cérebro... O daltonismo é no seu olho mesmo, né? Tá faltando os cones, né? Se eu não me engano, é isso. Fica faltando os cones. É direto no olho, né? Se você não tem o cone pra ver aquela cor, não tem o que faça pra você ver essa cor. Só se realmente você pegar esse cone que tá faltando. Então, no máximo, você veria só esses contrastes que você normalmente não perceberia, entendeu? Tem cores no olho? Cones. Tem cone no olho. 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 Não sei nem o que eu falei agora, mano. Eu acho que é só uma... É o que eu falei. Eu acho que é... É só um marketing de uma forma que não é bem o que realmente é o óculos, sabe? Mas aí a marketing serve pra isso, tá ligado? É pra vender. E vendeu. Mano, ou se vendeu, tá ligado? Vendeu pra caralho. Deu certo. O marketing venceu. Mas tem muita gente que comprou esses óculos e não mudou nada não, viu? É porque não... É o que eu falei. Não faz sucesso esses vídeos. Porque o pessoal gosta muito de ver o pessoal se emocionando. Mas tem muito vídeo do pessoal pegando esses óculos. É dar o tônico, foi experimentar e, mano... Caralho. Eu não achei nada demais, não. Imagina a decepção? Então. Então, né, mano? Olha a tristeza. São tipos diferentes de altonismo. Sim, mas é aí que tá. Ele explica isso no vídeo também, lá que eu vi. São pra certos tipos de daltonismo e tem certos tipos de daltonismo que... Que tem óculos diferentes. Mas ele testou, inclusive, ele é daltônico e ele testou pro tipo de daltonismo que ele tem. Entendeu? Eu sei que são vários tipos de daltonismo, mas quando você vai comprar um desse, ele fala qual tipo que é. Inclusive, tem testes no próprio site, sabe? Então, mesmo assim. Mesmo assim, mano. Eu vi um vídeo onde mostrava uma mulher escrevendo frases através de um tipo de capacete que lia as ondas neurais e transformava em silêncio com o segundo sentido de uma palavra. Ah, não. Esse negócio tem. Tem um negócio que você coloca já no cérebro e pessoas tetraplégicas, paraplégicas... Eita. Paraplégicas não, né? Tetraplégicas. O que não tem movimento dos braços já consegue escrever. E pessoas que também não tem mais corda vocal, não consegue mais falar. Já consegue falar por inteligência artificial ou até escrever textos e tal. Suave, assim. Com uns negócios no cérebro, assim. Não precisa nem colocar dentro. Tem uns negócios que é por fora mesmo. Mas tem uns por dentro também. O Stephen Hawking era mais ou menos isso. Porque ele olhava. O dele era por movimentos. Não era dentro do cérebro. Era movimentos, se eu não me engano, ficava aqui, né? Ficava aqui ou aqui. Era por movimentos do músculo dele. Ele escolhia as letras. E ele conseguia também mexer na mão um pouquinho também. Mas se eu não me engano, não era no cérebro. Era por movimentos... Ele tinha um aparelho ligado na cabeça dele. Era por movimentos dos músculos. Ele escolhia a letra e as coisinhas, as palavras. E aí ele falava. Tanto é que você pega lá algumas entrevistas, a pessoa pergunta umas coisas, você tem que esperar ele, né? Digitar o que ele quer. E aí falava depois. Hoje em dia daria pra... Nossa, mano. Seria muito mais vantajoso, assim. Pra ele. Porque tem umas tecnologias muito loucas chegando nisso aí. Tá muito mais vantajoso. É, no filme mostra bem isso, né? É verdade. O filme é mó legal. Ele não quis mudar, né? Tipo, a voz dele. Ah, é porque era ele, né? Ele já tinha umas vozes lá mais certinhas, mas a voz dele era meio robótica, né? Só que pra ele, creio eu, né? Eu tô fazendo um negócio baseado em nada. Pode ser que seja isso mesmo. Pra ele, a voz dele era essa. Então não tinha muito por que ele trocar, tá ligado? Trocar a voz dele. A voz normal dele? Durante eu não sei. Será que tem umas coisas antigas? Umas gravações de áudio dele? É tipo, escutar... É tipo, escutar... É tipo, escutar isso aqui, ó. Quem que é? É o Einstein, mano. É muito doido. E a gente tem vídeos do Einstein. A gente tem o Einstein falando mesmo as coisas. A gente não tem só uma foto do Einstein mostrando a língua, tá ligado? A gente tem. Isso é muito doido, mano. Isso é muito doido, mano. Do Stephen Hawking. Não, eu não sei se tem, talvez a original, tipo, a voz dele lá atrás. Doutor Stephen Hawking, em 1977. Ah, que ele consegue... Ele tá falando ainda aqui. Tipo, tá falando... Ele e outro e outro teórico britânico, Roger Penrose, colocaram o princípio básico. Há 13 anos, desde os dias de estudante, ele lutou uma doença de nervos e musculares. Quando sua esposa, Jane, o cascou, ele não esperava que ele não pudesse fazer em sua vida. Cadê? É, aqui ele já tava perdendo. O Big Bang é como uma explosão de escala, mas em uma escala muito maior. É, aqui, ó, em 77, mano, em 77, ele já tava perdendo a capacidade de falar. Mas é, se eu não me engano, no filme eu acho que retrata isso, né? Que ele, ele, ele quis ficar até a última gota com a voz dele mesmo. É o que faz sentido, né? Tem muitos casos disso, de você não querer ceder, né? Mó triste. E é o que faz sentido, né? Você não quer ceder pra aceitar que você perdeu alguma coisa. É, mó, mó pesado, mó pesado. Tão falando que os Beatles vão fazer uma música com a voz do John Lennon em voz artificial, será? Porque essa última aí não foi com voz artificial não, a última música que saiu. Saiu recentemente, a gente escutou aqui. Foi com a voz do John Lennon mesmo. Que ele tinha, eles tinham umas gravações. Mas falaram isso? Eu acho que não, hein? Eu, ó, sinceramente mesmo. Eu acho que não. Agora, se vão fazer... É, eu não sei. Mas eu creio que não fariam, não. Essa é fake. Eu acho que é. Caralho de bola. Faz plim. Aqui. Boa. Lava essa bola. Eu tô tentando. Ó, tá ficando bonitão, mano. Tá ficando bonitão. Só vamos. Pra cima deles. Ó, tá ficando bonitão. Esse jogo não tem uma versão VR? Eu acho que tem. Mas é que VR não dá pra jogar por tanto tempo também. Você viu o Schlatt cantando? Ah, eles fizeram um monte de música. Quem é o Schlatt? Schlatt. É um YouTuber streamer gringo. Pô, não conheço não. Vamos, Papai Noel. Vamos. Vamos. Ele tá aqui. Ele meio que ficou bravo com o pessoal fazendo muita música, usando a voz dele, com o IA. Daí ele decidiu só fazer uma música cantando mesmo e ficou muito foda. Ah. Eu tô tão bravo. Eu tô tão bravo. Deixa eu fazer uma música. Efeito, mano. A internet é muito louca porque tem um pessoal mal famoso que eu não faço a menor ideia de quem seja. Tem muita gente. Tem muita gente. Boa. Boa. Quase virou um Raul e Gil. Vamos aplaudir. Eu não sei fazer. Muito doido. Pessoas muito novas sabem quem é Raul e Gil? Ficou igual? Ficou igual. Ficou igual. Dizem que se considera muito nova. Uma criança de 10 anos. 10 anos de idade. Criança de 10 anos de idade. Hoje em dia. Sabe quem é Raul e Gil? 10 eu duvido. É, eu também. Eu acho que não sabe, mano. Dezem que conhecem nenhum Silvio Santos. Será? Não, aí eu não sei. Aí eu fico com um pouco de dúvida. Não, não, mano. Eu acho que Silvio Santos sabe. Não, eu sei que não assiste TV. Mas ainda informações existem. As informações ainda existem. Então, eu acho que Silvio Santos... Não vai falar também da criança hipotética que não assiste nada, fica trancada. Vamos falar numa média, né, gente? Que a criança hipotética, que ela não faz nada da vida nunca, só fica travada assistindo o TikTok. Não é assim que funciona, não é assim que existe. É, ó. Dez anos nasceu em 2013. Então, talvez conheça. Eu acho que conhece. Eu acho que conhece. É, a criança hipotética que não tem acesso à sociedade. Eu acho que as coisas acontecem ainda pra pessoa conhecer, pra criança conhecer Silvio Santos. Eu acho. Mas eu acho que tá, tipo, numa decadência muito forte. Eu acho que tá numa decadência muito forte isso. É uma das últimas gerações, assim. Assim que o Silvio morrer, a SBT morre junto. Oh, vai ser um negócio muito doido. O Silvio chegou a voltar pra TV? Porque eu lembro... Nossa, já faz tempo, né? Que ele deu uma parada nas coisas lá. Mas ele chegou a voltar? Ou não? Não. Ele só deu uma aposentada. Ele disse que vai voltar? Ah, ele disse que falou. Ele falou? É, eu tô ligado que as filhas estão apresentando, mas... Como que será que tá o... O zibop e tudo, né? Como é que será? O programa ainda chama Programa Silvio Santos? Só que sem ele? Ou parou esse programa enquanto ele não tá? Chama? Aí é foda, né, mano? Programa Silvio Santos? Sem o Silvio Santos. Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. Foda, mano. Foda, mano. Que incrível. Eu tive um encontro com o Fátima Bernardes e com o Patrícia Poeta. Porque se você chamar só Programa, né? Seria mais fácil. Porque aí daria pra colocar qualquer apresentador. Que aí você coloca o com e o nome do apresentador. Programa. Ô, você assistiu o programa? Que programa? Programa, pô. Que programa? Que programa? Sejam bem-vindos a mais um programa. Você é um gênio. Eu tô falando pra vocês que eu sou... Eu falo que eu sou um gênio Desde o, sei lá, do meu quinto vídeo do meu canal. Lá atrás. O pessoal não me escuta. Ô, mas eu fiquei sabendo que aqui no grupo... O como? Ô, senna. Ô, senna. Peraí, 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 peraí Essa frase familiar é do filme, pô Do filme, lá O filme Estou jogando água no limpo Estou procurando pelo sujo E o sujo é você Não, não, não Sou, ô, vai tomar banho, mano Vai tomar no banho Isso é bom, mano Mandar alguém tomar no banho Porque você não quer falar pra pessoa tomar no cu É incrível Tomar no banho Aê, foda Mandar tomar no banho é pior que mandar tomar no cu Será? Se a música vai tomar no cu Tivesse sido lançada hoje Será que faria sucesso? São questionamentos aí que eu tenho diariamente Muito bom que tem gente falando não Tem gente falando com certeza TikTok deixaria famoso Mas é muito doido pensar que Talvez seria famoso Mas não tão famoso quanto foi naquela época Porque por mais que algo hoje Fique muito famoso E muita gente conheça Daqui duas semanas ninguém mais lembra Antes as coisas ficavam por muito mais tempo famoso Então quando o Vai Tomar no Cu Ficou famosa Ficou por meses as pessoas Achando isso legal Com meses A mesma música Assim como a dança do quadrado Por exemplo Se fosse hoje em dia A dança do quadrado Ficaria famosa Por pouco tempo E todo mundo já esqueceria Porque teria uma outra coisa Depois É muito doideira isso O mundo tá chato Não O mundo só tá muito rápido É isso mano Para um pouco Para por favor Tá muito rápido Mano A do A do cada um no seu quadrado Claudinho Buchecha No seu quadrado Claudinho Buchecha No seu quadrado No meu quadrado No seu quadrado A pandemia começou a receber informação Rápido demais Para processar elas ainda mais rápido Por isso somos uma sociedade ansiosa Mas eu acho que tipo A pandemia Claro que causou isso Mas já tava vindo de antes Sabe Ela só acelerou E isso acontecer Mas isso já tava acontecendo Há muito tempo Antes da pandemia Já dava pra perceber Que as coisas estavam Muito mais rápidas As virais estavam acabando Cada vez mais rápidas A gente tava Antes da pandemia A gente já tava enjoando De viral Sabe A coisa acontecia E acontecia muito E ia pra próxima Porque enjoava rápido E já ia pra próxima Então a pandemia só Acelerou Tá ligado Só acelerou E isso acontecer Mas já tava Já tava A sociedade já tava Tipo Ansiosa Antes mesmo disso Só ficou mais né Só acelerou Essas coisas todas Aí caralho Boa É O vídeo lá Do Pedro Loz A gente viu isso As coisas já Tavam vindo de antes Já As músicas Já dá pra perceber Isso Tá aqui o trenozinho Ricardo Milos Quanto tempo Nos nome Ricardo Milos Foi pandemia Né Acho que foi As vezes lembro Dos memes antigos Tipo Galo Cego Foi antes Da pandemia Galo Cego Ficaram por anos Sendo recitados Agora um meme Que acontece Em uma semana Na outra Some Além de normalmente Estar dentro de uma bolha Sim Mas é muito doido Que por exemplo Galo Cego Todo mundo conheceu Mas foi um meme Que foi aos poucos Crescendo Pra todo mundo Conhecer o Galo Cego Tá ligado Dando um exemplo Galo Cego Um meme aleatório antigo Agora Todo mundo conhece A mesma coisa Muito rápido Ao mesmo tempo E já Todo mundo Já vai No pico Muito maior Do que o Galo Cego Por mais que Tem muita gente Que não conheça Os memes atuais Ele chega Num lugar Muito acima Do que os memes De antes Só que Acaba muito rápido Também Então é tipo Tudo muito rápido Ele faz Ele faz Todo o processo De viral Antigo Muito rápido E muito brutal E já Acaba Que diabo é kit copo Não tenho ideia Mano Tô tão fora da internet Porra é um kit copo Que que é isso Mano Vocês começaram a falar Qualquer coisa Não Vocês tão inventando isso aí Vocês tão falando Qualquer coisa agora E falando que é um meme Não Vocês decidiram Ao mesmo tempo Falar Ah o kit copo Só pra Inventar um meme Agora Lembra do robô Do Bolsonaro Lembro Pera Tem alguma coisa A ver com isso Vou pegar aqui Pega Que que é o kit copo Kit copo é foda O que que é um kit copo Mano Em três minutos Eu apareço com a explicação Tá Tô no aguardo Da explicação do kit copo Não sei se eu quero Ah mano É tipo Venha comer o Renatão De quatro Será É Kit copo Kit copo chegou na live do Felp Mas o que que é o kit copo Pelo amor de Deus Não Vou esperar Vou esperar o Dress Vou esperar o Dress Explicar O que que é o kit copo Eu necessito É um kit de copos Ah tá Como que eu não cogitei isso Porra Sou muito burro Sou muito burro É um kit copo 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 Amo Creepypasta do Kit Copo Creepypasta Creepypasta do Kit Copo Mas vai ficando difícil Ficar falando Kit Copo aqui, mano Vamos dar um apelido É pra eu ter medo, gente Do Kit Copo Sinceridade aqui, hein Sinceridade Sim Admito Ah, peraí Que o Dress mandou aqui Eu posso mostrar isso, mano? Ah, tá Ele mandou um áudio Vamos ver Então 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 É porque às vezes meu microfone buga no começo Kit Copo O que é o Kit Copo? Ah, tá, boa É, no TikTok Viralizou Um perfil De um mercadinho De uma cidade Pequena Chamado Mercadinho Ideal Eu queria falar Eu queria falar sobre isso Que o que eles fizeram Hitou Bombou E saiu da bolha Ih, caralho E o que que consiste o Kit Copo? É, se você fizesse uma compra de 150 reais no mercadinho Você tinha direito a estourar um balão da loja Que tinha algum prêmio Podia ser um vale-compras de 30 reais Um vale-compras de 50 reais Teve gente que ganhou ferro de passar roupa Teve gente que ganhou Ganharam o mercadinho Fatídico o Kit Copo Tá E aí o que que aconteceu? Como eles queriam filmar a reação da pessoa Que ganhou aquele item Ou aquele vale-compras Muita gente parece que não queria Tá ali? Porque tipo A mulher falou Ah, deixa eu gravar aqui É pra rede social E não sei o que Então eles gravaram a reação das pessoas E aí teve um Fatídico Kit Copo Que é de uma mulher Que ela estoura o balão Aí fala Kit Copo E ela posa com o Kit Copo na mão Com uma cara muito tipster Porque ela não tem uma reação Porque é aquilo Mano, é uma senhora Que foi ali Fazer suas compras E aí foi filmar um TikTok do nada Então não dá pra entender o porquê disso E aí simplesmente tem vários vídeos Desse mercadinho ideal No TikTok deles De pessoas estourando o balão E ganhando prêmios E muitos tem uma reação Esther Nada Só olhando o fundo na câmera Entendi Virou isso Tá, entendi Não tem nada Além disso Ah, então é meio É meio sombrio Continua Tendo essa promoção E tudo mais O TikTok A última vez que eu vi Eles estavam com 40 mil seguidores E eles já estão com 130 mil Nossa 3 milhões de curtidas Caralho Bobas nem nadas As meninas que trabalham No mercadinho Kit Copo Mas é o mercadinho Kit Copo, né? Que eu chamo Aham É, começaram a aparecer Claro, né? Pra tentar pegar umas vias É óbvio Não, esperta elas Esperta elas, pô E aí O... Elas começaram a aparecer E continuam O Kit Copo Tá até agora Meu Deus do céu Tá aí Esperta, né, pô? Tem que aproveitar Mano, que doideira, mano Esse é o vídeo que bombou Tá com 17 milhões de views Deixa eu colocar aqui pra vocês Cliente comprou 150 reais E vai estourar um balão Pode estourar Vamos ver o cara ganhando Kit Copo Mano, é isso Pô, que doideira Que doideira Que é isso E é isso aí Kit Copo E dura muito pouco Eu precisava ficar mais tempo Desconfortável Olhando pra câmera Mano O algoritmo do Tik Tok E é isso mesmo, viu? Que eu tô falando aqui O algoritmo do Tik Tok Ele é... É um dos melhores que tem Ao mesmo tempo Que ele gera Essa bizarrice De coisas assim Explodir Porque o algoritmo do Tik Tok Realmente Ele é um... Um cassino É... Por quê? Por quê? Tanto é que tem como você fazer isso Muita gente que posta no Tik Tok Faz isso E dá certo Você ficar repostando O mesmo Tik Tok De novo e de novo Até algum Que vá um pouco melhor Porque o algoritmo dele Ele não serve Pra ficar entregando Sempre as mesmas pessoas Ele não quer Ele não é interessante E faz sentido Não é interessante mesmo Ficar Só divulgando As mesmas pessoas Porque O que que o Tik Tok quer? Ele quer que todo mundo Tenha a esperança Do Tik Tok De você ser o próximo viral Do Tik Tok E que você poste Então eles sempre estão trocando Quem tá lá no topo Se você conseguiu Um milhão de views Dessa vez O próximo pode ser Que você consiga Dez mil só Porque é isso que acontece Ele quer que fique Rotacionando mesmo Tá ligado? Ele quer De propósito Rotacionar isso Sabe? Ele quer rotacionar Pra que Quem assista E produza Sempre veja Coisas diferentes E não sempre A mesma coisa As mesmas pessoas Porque isso faz você Se afastar do negócio Tá ligado? É... É muito doido isso Então o que aconteceu Foi sorteio Realmente o Kit Cop Foi sorteado Pra esse mercadinho O Tik Tok Sorteou esse mercadinho Como... Tá, agora é sua vez De bombar Vai lá É muito doido isso É muito maluco É, do nada Ele faz isso Tá ligado? Do nada Surge um Kit Cop Do nada Alguém que você nunca viu Bombando Pegando um milhão de views Uns vídeos aleatórios De um cachorrinho Andando na rua 15 milhões de views E não tem nada É um vídeo normal Só que o Tik Tok Forçou a barra Pra aquele vídeo Ser entregue Pra todo mundo E ele faz isso Aleatoriamente O algoritmo Seleciona Por sorteio Aleatório Certos vídeos Pra bombar E ele força Virais É isso Ele força o viral Acontecer É muito maluco isso Agora o Iceberg Do Kit Cop Aí lá vem Isso que você falou Sobre os memes De hoje em dia Irem muito mais longe Em tão pouco tempo Dá pra entender Com esse Kit Cop Porque o que acontece Fizeram um SCP Do Kit Cop Que o Kit Cop Na verdade É macabro E que tem uma seita Por trás dele Tipo Nada é verdade Claramente Será? Mas é isso O meme Vai muito longe Por causa da mente Da galera Existe um outro vídeo Que é de uma menina Dançando Sigilo Perigoso Que é uma música Eu não sei de quem Ela Zé Felipe Não sei Não tem ideia Não tem ideia Que ela tá dançando Na escola Esse vídeo Já é de um tempo atrás De meses atrás No Twitter O pessoal usa de estático Ou usa até o mesmo vídeo E aí é simplesmente Essa menina dançando E Se você perceber Enquanto ela dança Lá atrás Tem uma outra menina Que sabe a coreografia E tá dançando junto Só que aí tem a teoria De que A menina lá de trás É uma bruxa Que está controlando A menina fardada De escola E dançando É Um sigilo perigoso Caralho gostei E aí Quando a gente fala Que vai muito longe É porque O Kit Cop Tem uma seita Que está ligada Diretamente Com o sigilo perigoso Porque o monstro Na verdade É a sombra Da menina Do sigilo perigoso Então é aqui É o que você falou Os memes Hoje em dia Eles vão muito mais longe Do que eles precisam Era só um Kit Cop E o pessoal criou Uma teoria É porque pegou Muita view 17 milhões de views Dá pra pessoa Ficar doido Em cima disso aí Se eu tivesse Sei lá Se eu fosse mais novo Eu teria Eu acho que eu estou com medo Gente Eu teria medo Disso aí Que você falou agora Esse é o vídeo Da menina Deixa eu ver Pra amizade Continua Pra amizade No sigilo perigoso A gente vai se pegar No sigilo perigoso A gente vai se pegar Capaz hein Capaz Capaz Mano Capaz 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 Vocês não sabem Vocês estão brincando Mano Depois começa a falar Ao contrário Capaz O que é isso aí Mano É mano Esse é o SCP A teoria Caralho Mano Caralho Que grudou Uma cabra do vídeo Kit Copo do Mercadinho Ideal Tudo começou Quando os vídeos De pessoas Estourando balões E ganhando prêmios Começaram a aparecer Ser aqui no Tik Tok É fácil perceber Que todas essas pessoas Estão tristes Ao ganhar seus prêmios Mas Odearia ganhar um prêmio Daí mano O vídeo chama muita atenção Quando essa mulher Ganha seu prêmio Um kit copo E é aí que As coisas começam A ficar estranhas É estranha Já tá estranha Já tá estranha Não precisa Existe um ser Existe um ser das trevas Chamado The Frog Mas seu nome original É A PACTIC Segundo a lenda The Frog É capaz de aprisionar pessoas E controlá-las Como e quando ele quiser Ao inverter o seu nome A A PACTIC Se nota aqui Forma o nome Kit Copp Arrepiou 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 mano E é o prêmio Mais presente nos vídeos The Frog Não aparece Fisicamente aqui Mas ele já apareceu Uma vez Em formato de sombra Enquanto Controlava uma garota E dançava sigilo Perigoso na escola Observe o exato momento Que essa mulher É controlada Por isso acredita-se Que o mais provável É que todas essas pessoas Estão sendo aprisionadas Por The Frog E The Frog Promete existir Um balão com um prêmio Que libertará Quem ia estourar O balão certo Mas é só para enganar E todos continuarem Sob seu poder Eles vivem O mesmo dia Todos os dias E sempre estouram O mesmo balão Na esperança De encontrar O balão premiado Que não existe E fica a dúvida Quais seriam As intenções Do The Frog Quem são Essas pessoas Será que teremos Mais alguma informação Sobre The Frog The Frog Caralho Que medo Tá maluco Tá maluco Não 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 O Isso O O O The Frog Eu tô com um pouco de medo agora Tô repensando aqui Tô... Não sei, mano Não sei, não sei, não sei Me deu calafrio Eu sozinho em casa aqui me cagando Então Titicopo, mano De tantas coisas Titicopo Eu não consigo achar Onde tá sujo, mano Que porra Não dá pra achar, mano Caralho, não... Tá, aqui foi Agora eu ski aqui Aquela coisa, né, mano? Cinevalo tu leva o Ski, mano Aí, ó Cinevalo tu leva o Ski Cinevalo o Ski Cinevalo o Ski Cinevalo o Ski É, o Coptyck, mano O Coptyck É, zoa quem tá criando a lore aí O Coptyck, você vai ver Essa pessoa vai escrever o roteiro do filme mais assustador do mundo Você vai ver, você vai ver Aí, boa O The Frog atrás do Felp sorrindo O Felp sorrindo ou o The Frog sorrindo? Quem tá sorrindo? Eu não sorreio não, mano Eu não sorreio não, velho Eu não gosto desse negócio de sorreiar, não Vai achar agora Onde tá no Trenó sujo Trenó sujo Nossa, esse Trenó tá sendo um inferno Um inferno O inferno de limpeza do Trenó Essa porra Trenó do caralho Desculpa Aí Boa Foi Vamos aqui agora Mas é doideira, né Esse negócio do TikTok Tipo, você ser muito famoso E aí do nada ninguém mais te vê Aí vai também uma coisa Mas o foda é Antigamente por você não ficar Só estourado do nada E antigamente também Quando você ficava estourado do nada Você tinha um bom tempo Com aquilo acontecendo pra você Você conseguia Aprender melhor as coisas Agora Onde você tem, sei lá Uma semana no máximo Não dá tempo de você aprender Como você faz de forma inteligente Pra aproveitar isso E talvez criar, sei lá Continuar criando conteúdo E se aproveitar disso Pra você viver Disso, por exemplo É muito mais difícil hoje em dia Tá ligado? Porque Como que você aprende isso? Normalmente Na máquina Você aprende lá Porque Você tem que aprender E aí aprende Antigamente você tinha um bom tempo Fazendo isso Você vai aprendendo Você vai fazendo outras coisas Vai testando O pessoal ainda te acompanha um pouquinho Agora não Agora é muito difícil Continuarem Te acompanhando Porque já veio outra coisa Que já tomou o seu lugar Sabe? É complicado, mano É complicado É bom que acaba com as panelinhas Mas É... Pouquíssima gente Continua se aproveitando disso E consegue, por exemplo Viver disso Consegue transformar isso Em algo maior É difícil É pouquíssima gente Continua sendo tão pouco Quanto antes Ao mesmo tempo Que te dá uma Ah... Tudo bem que hoje em dia Tem muita gente também Né? Consegue viver disso E aproveitar disso Mas aí você tem que Realmente é o que eu falei Você tem que ser de forma De inteligente Porque E como que você aprende isso? Enquanto você tá lá É muito difícil Você aprender antes E hoje em dia O enquanto você tá lá Tá durando menos Do que antes E é muito fácil Alguém ter muito seguidor E não tá vivendo disso E não conseguir mais view Nas coisas É difícil, mano É proibir de ser burro É que não dá tempo É nem ser burro Não dá tempo De você aprender Tanto é que O que mais acontece É pessoas que são Muito famosas Do nada Muito absurdo Tendem a fazer umas merda Tá ligado? Porque você Você tá lá do nada Você não aprendeu As coisas E aí você faz umas merda E sei lá Você acaba realmente fazendo merda Ou você não consegue lidar Com a situação E E Cai Não sei Tá ligado? Quando você vai aos poucos Você vai aprendendo aquilo Você ainda Você vai aos poucos Se acostumando com isso E entendendo as coisas Quando você tá lá do nada Cara, você só Caralho Vida nova do nada Uma porrada Você só tomou um soco Dessa vida nova Que você tem E aí você tem que tentar Lidar com isso Mas se você não consegue Você volta Mas agora com a cabeça Fudida Muito provavelmente Com a cabeça Fudida Tá ligado? Eles ficam destacando Comentário com mais replies Do que likes Então muito comentário horrível Fica mais destacado Porque realmente Interessante Ah, mas isso aí Justamente pra quê, gente? Isso aí é mal de Twitter Comentário Que é tipo Falando merda Que tenha muito reply É justamente o engajamento Tá gerando mais engajamento E é isso que eles querem Pessoas vendo esse comentário E querendo responder Pra falar o oposto Daquilo que foi dito Então pronto Você gerou mais um comentário Mais uma interação Dentro da sua rede social Do que um like Like não é nada Tá ligado? Um like é foda-se O que gera mais É você interagir Com aquilo que tá lá No site Like Você só apertou um botão Então é É isso, sabe? Realmente Qualquer rede social Gosta muito mais De uma interação a mais Que é você escrevendo E querer Gerar um debate Gerar outros comentários Do que Só Só dar um like Porque o like Não gerou outros comentários Só apertou um botão Agora aqui Tem uns projetinhos Projeto de foguete Projeto do cavalete Da bancada de trabalho Nossa, grande É uma galera Que faz vídeo A três pessoas WhatsApp Me compartilhar Blá, blá, blá Só pra gerar Engajamento Ah, sim Sim, sim O engajamento É o que mais vale Em rede social, gente Não é nem tipo Número de seguidor Em qualquer rede social O número de seguidor Não serve mais pra nada Não serve mais pra nada O que vale É o engajamento Que você tem Número de seguidor É só mais um número ali Tá ligado? É tipo saber Quantas pessoas você segue Hoje eu tinha colocando um SP do kit copo Eu fiquei Aposto que nem o kit copo Chegou no fel Eu tava certo Imaginava que você ia ver Sem entender nada Nossa, eu não tenho ideia Não tinha ideia O que é kit copo É coisa realmente Tipo Bolha tiktok Por mais que a bolha seja grande Bolha de tiktok É uma bolha grande Mas realmente Se eu não tô lá Não chega em mim Tal qual, sei lá Twitter Qualquer coisa no Twitter Que acontecer Se eu não tiver no Twitter Não chega em mim Porque não é algo Que eu consuma Eu costumo consumir Tinha visto o kit copo No Twitter Umas semanas atrás E também são bolhas Dentro da rede social É muito doido isso Pode ter alguma coisa Muito famosa Em alguma rede social Que você não viu Por mais que eu uso Aquela rede social Porque é bolha De novo Tinha como deixar o teto assim Fica mais bonito Fica, né Que lindo Bem mais bonito Você prefere isso aqui Ou beijar o seu terceiro Arroba O que você faria Nessa situação Aí é o planeta Terra Explodindo É isso É o vídeo Do planeta Terra Explodindo O que você faria Se você estivesse Nessa situação O que você é o planeta Terra Rendo É algo É algo doido O que você escolhe Entre salvar todas as crianças que tem câncer Ou pessoas LGBT Qual que você prefere salvar Mano, isso não gera nada, isso não muda nada Qualquer comentário Sobre isso é nada, é nada É nada, mano, não tem Ih Quero alguma droga É só pra alguém responder Crianças com câncer Aí a pessoa fica brava Aí a outra pessoa fala Tô bravo agora Porque você respondeu Crianças com câncer não LGBT Aí a pessoa fala Pessoas LGBT É só pra isso, mano E aí quem tá ganhando, quem fez o post Porque engajamento no post Então você É muito de boa, mano É muito foda isso aí A pessoa tá ganhando muito Muito É o meta, é o meta Nunca morre esse tipo de conteúdo, não Só ficou mais popular esse tipo de conteúdo Porque é o que gera engajamento mesmo Você não precisa Você não precisa ter esforço algum Porque quem tá fazendo o mínimo esforço ali É quem tá respondendo mesmo Quem tá criando esse post Não tá tendo esforço algum Em ter um engajamento Em receber um engajamento Por conta de algum trabalho Alguma coisa que você fez Não, você não fez nada Você tá fazendo com que os outros Façam por você, mano Ivor abriu a sua caixa E começou a distribuir A sua nova invenção pra todos Aí continua Elas eram incríveis Pareciam bolsas com alças Que se conectavam A uma espécie de varinha Que você segurava na mão Bolsas com alças As de varinha Espera Na verdade Parecia um pouco com a sua lavadora A única diferença é que Ao pressionar o botão Ela não esguichava água Mas sim sorvete Ai, caralho Tinha um esguicho Em vez de água de sorvete Então foi isso Que aconteceu aqui também Dentro de poucos segundos Nós apagamos o fogo Então apagou o fogo Com sorvete Olha a lore aí, mano Aí, então Provavelmente deveríamos ter parado por ali Mas a diversão era irresistível Ai, continua apertando Ai, eu tô aqui pra limpar as coisas Inesperado Com certeza inesperado Caralho Eu vi alguém comentando É porque começou a lore bem na hora Eu falei sobre o post E os comentários E o engajamento E você não tá fazendo trampo algum Quem tá fazendo trampo É quem tá Quem tá respondendo Essas coisas Alguém falou que é igual react Bom, não acho que seja igual react no geral Porque react mudou muito de como era antigamente Porque antigamente react Antigamente, no começo do react Realmente era assistir o vídeo Quieto No máximo Você fazia uns barulhinhos E fazia umas cara e boca Isso no começo do react No começo Atualmente react Eu acho que serve muito mais Eu falo no geral Assim Se você for ver qualquer react Serve muito mais como base Pra algum tipo de Discussão Argumentação Ou Sei lá Gerar alguma coisa em cima Do que ver o próprio vídeo Do que só assistir o vídeo em si Tá ligado? Porque Antigamente era isso Sabe? Fica quieto E aí acabava o react Falava Muito obrigado Gente, falou Entendeu? Ou no máximo falou Gostei muito Valeu Falou Isso era o antigamente Hoje em dia o pessoal pausa no meio Quer comentar alguma coisa Comenta umas coisas que tá acontecendo Lembra de alguma coisa da sua vida Ah, isso me lembrou de quando eu fui Blá, blá, blá E aí você tá gerando uma coisa por cima Tá ligado? Você tá trazendo isso Pra sua vivência Pra sua convivência Antigamente era um negócio muito só Da play E eu quero ver você vendo esse vídeo E ver que cara você vai fazer Então hoje em dia você traz Um negócio mais pra você Entendeu? Eu acho que isso é bem mais válido Porque antigamente era bem mais Era mais estranho Sabe? Era mais complicado Realmente Eu não digo que não Realmente era um negócio mais Mais só da play Foda-se Hoje em dia não É tipo assistir com outra pessoa E ver opiniões Ah então O react o pessoal gosta tanto Porque realmente é Você quer ver esse vídeo Com alguém Né? Você gostaria de ver esse vídeo Mas eu prefiro ver esse vídeo Quando essa outra pessoa Tá vendo esse vídeo Porque é como se eu estivesse com ela Assistindo esse vídeo Isso é legal Isso é maneiro O carisma dele nos comenta Então é exatamente Uma companhia Mas é doido que como Mesmo É muito doido isso Isso continua O meu ponto Mesmo os vídeos antigos Onde a pessoa só dava Play, pause, valeu galera Falou O pessoal queria assistir Com outra pessoa Isso não é muito doido? Mesmo quando é só play, pause E eu quero ver a pessoa A reação da pessoa A pessoa nem fala nada Não fala nenhuma vivência Mas você prefere assistir Com essas pessoas Ou essa pessoa assistindo Do que sozinho Às vezes nem reação tem Então Estou falando o que é melhor ou pior Mas Isso acontecia E acontece ainda hoje em dia Mesmo que a pessoa não reaja a nada Não acrescente nada Você prefere ver com essa pessoa Loucura Qual a explicação disso? Mano, não sei Não sei Não tenho a menor ideia Será que é O potencial de ter alguma coisa Que a pessoa fale? É... Não sei Não sei Só joguei essa assim Porque isso acontece mesmo Como é que eu vou saber? Assistir filmes com papo é bem mais divertido Do que sozinho Tipo isso Mesmo que eu não te... Isso que é doido Mas é aí que tava Você tá conversando com o chat Então pode gerar alguma coisinha Mas mesmo assim Mesmo que eu não esteja aqui E vocês tão assistindo um filme Só digitando aí no chat E os comentários são sempre só tipo Caralho Ah Nossa que medo Você já acha mais legal Do que assistir o filme sozinho Mesmo que sejam coisas óbvias Mesmo que sejam coisas óbvias Não tá acrescentando em nada Não tá falando algo interessante Ou algo completamente diferente É só coisa de tipo Ha 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 Se for um filme que Só de quando a parte que é engraçada Todo mundo ri no chat E não tem nada além disso Você acha mais legal assistir um filme Que tenha isso Quando é alguma coisa engraçada Todo mundo tá rindo no chat Do que só assistir o filme sozinho É muito maluco isso Será que é só a ideia De que tem mais gente com você ali Rindo da mesma coisa que você E é tipo meio que Um pertencimento Sabe Você quer pertencer a isso Junto Todo mundo junto aí Nisso Não sei mano Tenho a menor ideia Acho que o fato de compartilhar momento É algo que agrega experiência Sim Mesmo que seja por texto Né Maluco É meio É doido É doido de pensar isso aí Quando assistir algo Gostamos juntos É uma boa É menos solitário No geral mesmo Com a unidade É algo bom Sim, sim Mas eu falo que Mesmo que seja aleatório Você ir num cinema Daria a mesma sensação Pra você Ou não Porque no cinema Você tá assistindo a mesma coisa Se acontecer alguma coisa engraçada Vão rir todos ao mesmo tempo Ou não Entendeu? Não Por que não? Sendo que seria a mesma coisa Só que pessoalmente No cinema você não pode falar Não, mas eu tô falando da ideia de É Um filme engraçado É um filme engraçado Você tá assistindo esse filme Junto com o chat O chat não pode falar nada Além dos momentos Além dos momentos Que rir Quando É um momento engraçado As pessoas vão rir no chat É isso Você prefere essa experiência Do que assistir sozinho É isso que eu tô falando Entendeu? É isso que eu tô falando Aí logo No cinema seria igual Porque no cinema você pode rir Se é algo que for engraçado Todo mundo vai rir no cinema Então Por isso que eu tô falando Talvez o cinema seja algo Parecido com isso Fica mais legal Só que aí tem a parte ruim Do cinema Que é sair de casa E caro pra caralho também Aí no Bapo Não tem essa parte Aí aqui é mais legal É mais barato No caso Bem mais barato É Você não precisa sair de casa Não precisa se arrumar Pode estar deitado na cama Assim Você vai editar no celular KKKKKKK Se fodeu E aí você tá assistindo o filme Você não precisa estar Numa cadeira de cinema Né As coisas Cinema é superestimado Também acho Ainda mais que tá ficando Superestimado É até demais Os preços que tá ficando Isso aí Puta que pariu Esse filme Você só pode assistir em IMAX Aí você vai ver o IMAX O preço do IMAX Não tem em qualquer lugar Eu acho que eu nunca assisti em IMAX Qualquer filme Nunca assisti Eu não ligo muito não 700 zilhões Eu não ligo muito Se der pra assistir o filme Que eu quero assistir Tá ótimo Já teve filme Que eu achei mó foda Que eu assisti Na telinha do avião Assim Caralho Que foda Esse filme Que filme foda Filme bom Vai ser bom Em qualquer lugar Se precisar de uma tela gigantesca Pro filme ser bom Aí porra Desculpa Desculpa Mano A menor das telinhas É Eu assisti aquele filme Eu acho que chama Eu não sei como é em português Em inglês é father Acho que é pai mesmo É Meu pai Meu pai Nossa Que filme Porra Só de lembrar ele Eu já fiquei Já fiquei emocionado Aqui Esse aí Porra Na boa Se vocês Já assistiram Tem gente aí Que assistiu Porra Na boa Esse filme Pega pesadíssimo Mano Nossa É brincadeira O que você faz Porra Assistam Você gosta de filme É drama É um drama Pesado Mas é muito bom Recomendo Meu pai Em inglês é The father Nossa mano Pedrada Pedrada É de tristo E é feito De uma forma Insano Muito legal Muito legal Muito legal Esse aí Eu assisti Na telinha Do avião E eu fiquei Caralho Mano Que filme Foda É com Hopkins Isso Com Hopkins Ah o gaveta Falou desse Então Inclusive Eu assisti O filme O filme O vídeo Do gaveta Antes de assistir O filme E aí Tipo Eu assisti O vídeo Do gaveta E depois De muito Tempo Eu fui assistir O filme Então Eu não lembrava Tanto Mas eu lembrava Do principal Assim Do que era O filme Mas nossa Aproveitei muito Mano Que filme bom Mas então Cinema é superestimado Eu acho que tipo O fato de você Ir ao cinema É superestimado Porque Fazia sentido Antes Aonde Vá no cinema Não tem outro jeito De você assistir Esse filme Vamos fazer Uma sessão Com muita gente A gente passa O filme uma vez E muita gente Assiste Só que atualmente Já não funciona Mais assim Tá ligado Não funciona Mais assim E tá muito caro Tá muito caro Mano Se assistir filme No cinema Também Minha maior Minha maior experiência No cinema Foi vendo Vingadores As pessoas Gritavam Que nem louca Nossa Eu acho que Eu levantava E ia embora Mano Eu não consigo Se é algum filme Assim Se é alguma coisa Que eu tô vendo Eu quero prestar atenção Eu não consigo Ficar gritando Que é diferente De um show Que o pessoal Tá ali O filme Tá passando um telão Eu não consigo Mano Desculpa Desculpa Eu não consigo Eu em FNAF Quase levantei Por causa disso Nossa mano Eu não consigo Eu já assisti uns filmes Que o pessoal Começou a Começou a aplaudir Quando aconteceu Umas coisas no filme Eu fiquei Mano Para Que que é isso Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Não é pra mim Isso Quase fiz uma rolinha Aqui né Olha que incrível Ai caralho Toma esse plim Na cara A porra Harry Potter Quando apareceu Harry pela primeira vez Todo filme Todo mundo gritava Sei lá É que eu não sou assim Então pra mim Não faz sentido Entendeu A minha personalidade Não é isso Se tivesse Se fosse a própria pessoa Ali É óbvio Que eu clamo Eu grito Eu falo Caralho Eu quero prestigiar Essa pessoa Deixa eu gritar Pra essa pessoa Pra falar Caralho Eu gosto de você Deixa eu mostrar Pra você Quanto que eu gosto Aí todo mundo Faz isso junto A pessoa se sente Caralho Maneiro O pessoal gosta de mim Agora pra uma tela Não sei mano Aí pra mim Não faz sentido É que não faz sentido Pra mim Porque gritar Pra uma tela Não tem esse impacto Que eu penso Quando eu quero gritar Pra um show Pra algum famoso Que chegou na minha frente E tá num palco Ou qualquer coisa assim Pra mim faz sentido Gritar Pra mostrar pra pessoa Que gosto Da hora O que você faz Aplaudir Agora No telão Não faz muito sentido Pra mim Não faz Entendeu? Sei lá Não faz muito sentido Mano Tô gritando Pra você É você que tá gritando Mano Tô escutando Me senti ruim Agora Por quê? Eu tô explicando Por que que eu Não faz sentido Pra mim Eu não acho legal Fica gritando Pra uma tela Pra uma tela E pra mim Atrapalha o filme Entendeu? Eu sempre achei ruim O pessoal Ficar gritando Na sessão que eu tô Porque eu fiquei Ah mano Que merda Você vai se sentir ruim? Aí eu te pergunto Por que que você grita? Se faz sentido Pra você Tá Mas Saiba que Pra mim Eu acho que mais Atrapalha do que ajuda Ficar gritando Na sessão de cinema Pelo menos eu acho Gritar na televisão De casa? Ah Se tiver passando O jogo do Coringão Mano Nossa senhora Você não sabe Como eu grito Pra TV de casa Gritar faz parte Da experiência Pra mim Aí grita Pra dentro Porque pros outros Não faz parte Da experiência Não mano Grita assim ó Menino Menino Desculpa mano Fazer parte Da experiência Pra você É a famosa coisa Você ficar gritando Na rua Você tá passando Na rua Alguém tá gritando A estreia é ruim Nos cinemas Eu quero só assistir o filme Eu não quero ficar gritaria Eu quero assistir o filme E receber a informação do filme Aí ainda por cima Essa palhaçada Dos filmes De Quando acontece alguma coisa Eles de propósito Deixam um tempinho Pro pessoal ficar gritando No cinema Nossa Só mostra como os filmes Puta que pariu Que merda hein Que merda velho Ficar deixando um tempinho É tipo claque É tipo você assistir o Chaves E ver Quanto tempo Eles ficam parados Pra esperar a risada parar Pra eles fazerem A próxima coisa É isso Tá ligado Porra Que merda mano Uma bosta Uma bosta O Tobey Maguire aparece Tem oito segundos Em silêncio Porque eles estavam esperando O pessoal fica gritando Uma merda Uma merda Isso é uma bosta Isso é uma merda mesmo Porque é Toda sitcom é assim Você sabe porque Que dá risada Na sitcom É pra mostrar pra você Que aquele momento É engraçado Porque se fosse mesmo Não precisava dar risada Não precisava dar risada Pra você saber Que aquele momento É engraçado Porque você ia estar rindo Mas não Precisa ter um Precisa ter uma risada De fundo Pra falar pra você Ó esse momento É pra você rir No caso Tem muita Hoje em dia Nem se usa mais Porque o pessoal Entendeu melhor Como faz humor Ah é Tem um vídeo Do Big Bang Theory Friend sem a risada É muito estranho mano Eles ficam muito tempo parados Um olhando pra cara do outro Sei lá mano Voltando Gritar em cinema Não acho legal Eu não acho legal É sitcom né mano Sitcom que é Comédia de situações É tipo um stand up mesmo É tipo stand up Brooklyn 99 não tem É The Office também não tem Risadinha de vermelho De fundo Que é outro tipo Tá ligado Outro rolê já Loucura Não sabia É sitcom Comédia de situações Não tinha muita risada De fundo É verdade O Onguã e o Linguini Tinha poucas Tinha algumas Mas tinha pouca Aquilo também né Ficar criticando Sitcom de fundo Eu só citei o Chaves Por citar mesmo É outro Outro tempo Fazia sentido ter sitcom Era engraçado Ok Mas já passou né Porque se não Você começa a ter A repetição Das mesmas coisas Porra Coisa nova É mais legal né Creio eu Sei lá né Plim Vou começar a gritar em reuniões sérias Isso Boa Falar no cinema Só faz sentido Quando a sessão Só tem vocês Sei lá A pessoa que foi com você Você tem a liberdade De falar o que quiser Se tiver cheio É muito paio Eu acho paio Acho a mesma coisa De show Qual a graça De ficar todo Estrupiado Surdo E tal Só pra ver Alguém cantando Ah eu acho Diferente hein Eu acho bem É uma comparação Bem aleatória Essa ai Porque pra mim Show Eu acho legal Porque Você vê A coisa que se escuta No álbum Na sua frente Acontecendo Eu acho Uma coisa Completamente Diferente Tirando o que Show É da onde Vem a maior parte Do din din De artista Né O din din Do artista A grana Do artista A maior parte Vem de show Porque o álbum Muita parte Fica gravadora Assim como Spotify Ou qualquer coisa Assim Então show É muito prestígio Também Então se você gosta De alguma banda Você quer apoiar Aquela banda Mesmo É show Porque Álbum Essas coisas A grana É muito Pra gravadora Cinema Exatamente Não tem ninguém Ali Os atores Nem sabem Você nem sabe Onde estão os atores É o que eu falei Se o ator Foi em cima De um palco E For sei lá Dar algum Fazer palco Em uma CCXP Sei lá Qualquer coisa assim Porra Grita pra caralho Mostra que você gosta Do ator mesmo Sabe Porque é isso Porque ele tá lá E ele Se você gritar Se você gritar Com o Ah Da hora Pra caralho Mano Tenha certeza Que ele vai entender Que a galera Ali tá curtindo E vai ficar feliz Agora gritar Pra um telão Pra mim a experiência De ficar vibrando Junto com uma pá De gente Sobre a mesma coisa É tão mágica Não Isso é legal Aí que tá Aí o pessoal Traz isso pro cinema O foda O foda é Cinema Não é pra você Ficar gritando Muita gente Que tá ali no cinema Nem quer ficar gritando Tá ligado Às vezes a maioria Às vezes a maioria Nem quer gritaria Deu que o Andreas mandou Uma vez eu fui ver um cinema Ver um lugar silencioso E aí o filme já começa um silêncio Por motivos óbvios Aí na primeira vez Que os atores usam Linguagem de sinais Duas mulheres na minha frente Junto com duas crianças Falaram Putz A gente pegou legendado Falaram Dublado, mano. Deveria estar dublado, né? Fazendo em libras, né? Era isso. A pessoa queria isso. Queria que fosse em libras. Não em ASL. É isso. Botamos a mão CGI por cima. Ih, gente. Era pra estar pronto. Ei. Agora fodeu. Ih, pera. Patente da porta de saída. Calma. Aqui. Ah, deve ser em cima. Deixa eu ver. Ou não. Ali, ó. Aê. Oh. Aqui. Escorregador. Tá. Esse aqui. Escorregador. Escorrega a dor. Ah, essa viga. Boa. Oh. Pera que tinha alguma coisa aqui. Parede. Ah, essa parede. Calma. Aonde, mano? Aonde, mano? Ah, aqui. Eita. Esse tubo aqui também. Olha aí. Caninho, caninho. Esse duto aqui também. Tudo sujo, essa parte. Nossa, não limpou nada, hein, Phelps. Limpou igual... Não vou nem falar. Não vou nem falar, mano. Aê. Essa parede, mano. Aonde tá sujo? O que é o cacete de parede? A água parece que pega diferente nela. Não tá moeando direito. Sujeira misteriosa. Vamos fazer assim. Oh, caralho, não. Cara, vai não sair agora, mano. Não tá saindo mesmo, não. Foi. Foi, 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 foi. Oh, alavanca. Boa. Tá piscando o negócio. Ah, essa bancada. Nossa, essa aqui... Eu não limpei nada disso aqui. Ei, meu Deus do céu. Nenhum desses. Nossa senhora, essa bancada inteira tá... Esqueci. Eu esqueci, eu esqueci. Tá tudo fugindo. Ai, ai, ai. 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 O plim depende da distância do objeto? Acho que sim. Acho que é. Foi tudo. Foi. Nossa senhora. Ainda não apareceu a listinha, gente. Ainda não apareceu a listinha. Tamo fudido. Não acaba nunca. Fudeu, hein. Perto da porta? Vai no tablet ver o que falta. Aqui. Topos do enfeite gigante. O que é um topo do enfeite gigante? O que é um enfeite... Venga... Não. São os natalinos aí, então. O que é um enfeite gigante? Venga. Todos os efeitos... Ah, aqui. Topo. Ah, essa bola. Aqui. Topo do enfeite gigante. Topo do enfeite gigante. Bola. Bola. Essa bola. Tem mais alguma? Ah, ali. Boa. É... Velas da lareira. Nossa, não sabia nem que dava pra limpar. Eu limpei as outras sem querer, acho. Ah... Vigas pequenas na parede da gruta. Viga pequena? Qual que é uma viga pequena? Viga pequena no teto. Não. Na parede. Na parede... Aqui. Boa. É... Viga pequena no teto da gruta. Ali. Rodapé da gruta. Tá quase. Tá quase. Tá quase nada, mano. Ih. Aqui. Esse presente aqui. E esse rodapé. Rodapé. Como que eu limpo ele? Aqui. Rodapé. Rodapé da gruta. Tem mais um. Esse aqui não. Esse aqui não. Não. Foi. É... Presente na lareira. Tem mais um. Tem outros? É isso, ó. Faltar um. Qual? Ah, esse aqui. Aê. Ah... Nossa, tem coisa pra caralho. Maçaneta da porta do escritório do Papai Noel. Aqui em cima. Ah, isso... Esse arco não limpei. Esse arco adicionado. Aí, agora apareceu. Ah, maçaneta da porta. Qual que é a maçaneta da porta? Esse aqui? Foi. Casaco do elfo. Aqui na frente. Eu lembro disso. Decoração de azevinho da cadeira do Papai Noel. O que é um azevinho? Aqui. Lá vai, gente. Foi. Foi, foi, foi. Conseguimos. Conseguimos. Eu falei pra vocês, gente. 20 minutinhos. Limpamos. Ficou lindo. Ficou lindo, mano. Aí, ó. Bonitaço. 20 minutinhos. Perfeito. Perfeito demais. Eita, não tem chão. Esqueceram de colocar o chão aqui. Foi bem rápido, foi bem rápido. Tá lá. Oh! Nossa senhora. Foi trampo, hein. Foi trampo. Trampão, trampão. Boa. Graças a você, o Natal está salvo. Todas as máquinas voltaram a funcionar e todos os presentes foram fabricados, embrulhados e guardados no saco infinito do Papai Noel. Tudo pronto para entrega. Ninguém se surpreendeu ao saber que a nova invenção de Ivor tenha sido prontamente rejeitada pelo Papai Noel. Embora tenha nos salvado nessa ocasião, Papai Noel argumentou que situações como essa não acontecem todos os dias e que uma máquina de pulverização que cobre qualquer superfície com uma deliciosa camada de sorvete pode não ser o que os adultos do mundo precisam nesse momento. Bom, para o Ivor, é hora de voltar a pranchas de desenho. Mas, pelo menos, todos nos divertimos na nossa festa de Natal. PS. O Papai Noel disse que você conquistou o seu lugar no topo da lista de bonzinhos. É isso, moleque! Toma, mano! Foda, caralho! Muito bom, mano! Boa demais, boa demais. Foi bom, foi bom. Conseguimos, gente. Bom demais. Limpamos. Limpamos. Foi bom, foi bom, foi bom. GG, Papai Noel, GG aí. Sejam bonzinhos para o Natal. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Boa. Ai.